Boa noite a todas e todos presentes e os que estão acompanhando a nossa atividade online. Nós vamos conversar hoje com o professor Alessandro Pinzani, que vai nos falar sobre justiça e carências na nossa aula inaugural do segundo semestre do curso e do programa de pós-graduação em filosofia da Unisinos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Alessandro pela sua presença, pela sua generosidade de estar aqui conosco e acredito que teremos uma noite muito interessante sobre esse tema tão fundamental, sobretudo no Brasil. Muito obrigado e boa conversa, boa palestra, bom debate para todos nós. Muito bem, queria desejar uma boa noite a todos, dizer que é uma satisfação a gente ter a aula inaugural com o Alessandro Pinzani e vamos ter, então, o debate feito pelo professor Marco Azevedo. Rapidamente apresento o professor Alessandro Pinzani, ele é professor de ética e filosofia política na Universidade Federal de Santa Catarina, é um grande parceiro aqui em várias atividades conjuntas que nós fazemos, ex-eventos, abancas, professor possui mestrado em filosofia pela Universidade de Florença e doutorado em filosofia pela Universidade de Tübingen. Fez pós-doutorado na Columbia University e na Universidade Humboldt, em Berlim. E, mais importante, evidentemente, o professor Alessandro Pinzani tem um grande prestígio na comunidade acadêmica, na área de filosofia política, já participou do comitê assessor no CNPq, representando a área de filosofia, tem experiência na área de filosofia política, atuando principalmente nos temas de filosofia política moderna, Kant, Habermas, teorias da justiça, pobreza, sofrimento social e teoria crítica. Então, nós combinamos aqui, fique à vontade, é um prazer ele receber. Depois da fala, temos um rápido comentário do professor Marco, depois a gente abre para as questões do público. Bom, fique à vontade. Obrigado. Então, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao programa e na pessoa do Denis pelo convite de estar aqui. É um prazer. É um prazer gostar também de uma palestra presencial, depois de dois anos de eventos online. Isso me levou também a optar por não usar um PowerPoint. Cansei de ficar lendo na tela, então vocês terão que ouvir-me falar, mas espero que isso não os aborreça excessivamente. Então, o tema da palestra é justiça e carências. O que eu pretendo fazer é fazer com vocês uma reflexão sobre o papel que o conceito das carências poderia ter para uma teoria da justiça social. Vocês verão que eu vou utilizar-me de várias abordagens. Certas partes da palestra serão mais analíticas, outras serão, não sei bem como defini-las, talvez fenomenológicas. Vamos ver. Então, a fala tem partes bastante distintas, mas acho que a conexão entre essas partes vai ficar mais clara no final. Então, eu vou começar, é um prazer também compartilhar a mesa com o Marco, né? Estou curioso de ver o que é que ele vai dizer depois desta fala. Bom, o ser humano é um ser carente. Entretanto, parece que a filosofia política contemporânea não esteja muito disposta a lidar com isso. Pelo contrário, quase toda a teoria da justiça social evita cuidadosamente a noção de carências e se concentra em noções como bens primários, capabilidades, recursos, etc. A meu ver, há pelo menos duas razões para esta reluctância e tentarei refutar ambas para afirmar a centralidade do conceito de carência para uma teoria da justiça social. A primeira razão está relacionada ao perigo de se envolver numa falácia is out, ser e dever ser. Nenhuma declaração normativa sobre a satisfação de certas carências pode ser derivada do fato de que temos necessidades ou carências. Permitam-me fazer aqui uma clarificação terminológica. O termo necessidade deveria ser reservado, seguindo aqui o que o Adorno escreve em um texto sobre Bedürfnis em alemão. Então, o termo necessidade deveria ser reservado àquelas exigências que se representam regularmente e cuja satisfação representa o momento essencial da existência humana, como a satisfação da fome, do desejo sexual, etc. As necessidades não desaparecem uma vez satisfeitas, mas se lhe propõem com regularidade. Algumas horas depois de ter comido, terei que comer novamente. O termo carência deveria ser reservado para aquelas necessidades cujos meios de satisfação são escassos ou não imediatamente disponíveis. Numa situação de abundância de comida, por exemplo, a necessidade da fome pode ser satisfeita sem problemas e, portanto, não resulta numa carência. Digamos assim, do ponto de vista de uma teoria da justiça social, uma situação desta não é relevante. Há necessidades que, porém, são satisfeitas sem problemas. Volto agora à objeção do falácia is out. Então, conforme esta objeção, só seria permitido justificar um direito à satisfação de carências, referindo-se a conceitos que não estejam diretamente relacionados com as próprias carências. conceitos como dignidade humana, justiça, no sentido de que devemos aos outros, etc. Então, a ideia destas teorias é que temos necessidades, ou melhor, temos carências, mas não é por isso que devemos satisfazê-la. Devemos satisfazê-la porque é uma questão de dignidade humana, de respeito da natureza humana, etc. Esta é uma objeção relevante. Para refutá-la, vou seguir uma dupla estratégia. O primeiro passo é esclarecer em que sentido as carências deveriam se tornar objeto de uma teoria da justiça social. Há uma correlação entre justiça e satisfação de carências, mas não é uma correlação direta. Uma sociedade não é injusta porque só satisfaz algumas carências e deixa outras insatisfeitas. Além disso, uma afirmação a respeito da correlação entre justiça e satisfação de carências, não precisa ser normativa, como seria o caso da afirmação. Uma vez que as pessoas têm carências, essas devem ser satisfeitas por uma sociedade justa. Esta correlação pode ser afirmada também de forma puramente descritiva. Uma afirmação do tipo, as pessoas têm carências, cuja satisfação pode ser usada como critério para medir a justiça de uma sociedade. Então, nesse sentido, não há nenhuma falácia exalta quando mencionamos que há uma correlação entre justiça e satisfação de carências. O segundo passo da refutação desta objeção consiste em mostrar que a razão de ser da sociedade é, precisamente, satisfazer as carências. Isso, na realidade, é uma coisa que aparecerá ao longo da fala. Na realidade, por enquanto, é só uma afirmação que estou realizando de forma meio dogmática. O principal objetivo da sociedade não é garantir direitos, ou realizar valores, ou distribuir bens e recursos. Todos estes são meros meios para o objetivo mais fundamental de satisfazer as carências de seus membros. O fato de que a maioria das teorias se concentre nos meios, direitos, bens, etc., e não nos fins, pode ser desconcertante. A razão disso provavelmente está na ideia dominante de que a sociedade existe para ajudar seus membros a realizar seus fins individualmente definidos. Segundo esta visão, os indivíduos elaboram planos de vida, e a sociedade os ajuda a realizar esses planos. Essa é, digamos, a visão dominante nas teorias da democracia liberal. No entanto, isso deixa sem resposta a questão da base sobre a qual os indivíduos desenvolvem seus planos de vida. Mesmo que se pense que o façam com base em preferências, desejos, apetitos, valores, etc., tudo isso pode, em última análise, ser reconduzido às suas carências, ou pode ser traduzido em termos de carências. A maioria das teorias reconhece que certas necessidades básicas, tal como nutrição, saúde, etc., são importantes. Mas tendem a negligenciar, ou mesmo apertamente negar, que as carências em geral desempenham um papel central na formulação de planos de vida. Essa última é precisamente a posição que eu pretendo defender aqui. Como as carências são a base sobre a qual os indivíduos desenvolvem seus próprios planos e objetivos de vida, buscando os meios correspondentes, toda a teoria da justiça social, e mais geralmente, toda a teoria social normativa, se refere indiretamente a elas. Portanto, elas são sempre pressupostas por qualquer teoria desse tipo. Agora, se uma teoria centrada nas carências, como aquela que estou propondo aqui, comete uma falácia alta, então qualquer outra teoria social normativa, ou qualquer outra teoria da justiça social, faria o mesmo. Ainda que de forma um pouco mais indireta. Além disso, como argumento acessório, digamos assim, a circunstância de que um princípio de justiça social pode ser justificado recorrendo a um fato, ao fato de que temos necessidades e carências, é menos relevante do que se poderia pensar. aqui, eu me refiro a uma afirmação do Gerald Cohen, que diz que os princípios que apelam para fatos, na realidade, são baseados em outros princípios que não estão relacionados a fatos. Então, se alguém afirma que a sociedade deve garantir às pessoas um sistema gratuito de saúde, esse é um princípio, princípio P, chamamos, porque a saúde é uma carência básica, ou melhor, uma necessidade básica dos seres humanos, esse é um fato, F, O que é relevante para justificar é o princípio P, não é o fato F, ou seja, que os seres humanos têm esta necessidade. Mas, na realidade, é outro princípio, um princípio adicional, vamos chamá-lo de P1, pelo qual a sociedade deve ajudar a satisfazer as carências básicas. E esse princípio, por sua vez, não está relacionado a fatos, pelo menos não ao fato F. Então, mesmo que alguém conclua que a saúde não é uma carência básica, ou seja, que F não é verdade, ou que este fato não requer a implementação de sistema de saúde livre, ou seja, que P não vale, ainda assim poderia manter que P1 é um princípio válido, ou seja, manter que, de fato, a sociedade deve satisfazer as carências dos seus membros. Agora, é claro também P1, alguém poderia dizer, está baseado num fato, chamá-los de F1, né? Ou seja, o fato de que os indivíduos vivem em sociedade justamente para melhor satisfazer as suas carências. Mas, de novo, P1, neste caso, possui validade só se recorrêssemos a outro princípio, P2, que não está relacionado a fatos, como, por exemplo, o princípio pelo qual as carências básicas de cada indivíduo devem ser satisfeitas pela sociedade ou por algum outro ator social. Pode-se retroceder na busca de princípios, mas sempre se chega a um princípio que não se baseia em um fato, ou que não é justificado por seus proponentes através do apelo a um fato. Nesse sentido, é um princípio não comprovado e não comprovável, é um postulado. E toda a teoria prática se baseia em um postulado. Alguns alegam que não é assim, que seu princípio final é verdadeiro de forma evidente, ou que se trata de uma acertação normativa que não requer mais justificativa, ou que é outra maneira de afirmar que é um postulado. Ou alguns dizem que se trata de um princípio meramente procedimental sem conteúdo específico, uma regra com base na qual podemos estabelecer outros princípios. Mas, de qualquer maneira, esses também são postulados, ou seja, são princípios que são defendidos sem apelar para fatos. A presente teoria, bom, teoria na realidade, este é um esboço de uma teoria, são as alicerces da teoria, não é a teoria completa. Pressupõe que cada indivíduo deve ser colocado nas melhores condições possíveis para satisfazer suas carências nos limites da disponibilidade dos meios de satisfação que sua sociedade lhe pode concretamente oferecer. Notem que não me estou referindo a carências básicas ligadas à mera sobrevivência, e que não estou afirmando que os meios de satisfação devem ser distribuídos gratuitamente pelo Estado, por exemplo. Limito-me a afirmar um princípio normativo geral que não representa o princípio de justiça distributiva. Não há uma justificativa última para isso. Exatamente como não há justificativa última para o princípio segundo o qual não devemos provocar dor aos indivíduos, se não para evitar outras dores, como o Marco sabe bem, ou para o princípio segundo o qual uma norma é legítima apenas quando recebe o consentimento dos indivíduos afetados pela sua aplicação. O princípio é um princípio bem conhecido. A segunda razão que pode explicar a relutância das teorias contemporâneas em utilizar o conceito de carência está relacionada ao seu status epistêmico ou até ontológico. Alguns autores, de fato, questionam que existam carências humanas. Os relativistas culturais, por exemplo, afirmam que não há carências que sejam compartilhadas por todas as pessoas, mas apenas carências culturalmente definidas. Uma vez o professor japonês da Universidade das Nações Unidas observou que não há uma palavra para carência em japonês e que não há conceito de carência no sentido objetivo dentro da sociedade e da cultura japonesa. Mas, então, como é que ele descreveria a situação de uma mulher japonesa sem teto que passa fome e frio na neve? Ele diria que ela apenas deseja comida e abrigo? Ou que simplesmente ela quer comida e abrigo? Bom, é claro que ela faz isso. Mas nós tenderíamos a dizer que ela deseja e quer comida e abrigo porque necessita delas. Caso contrário, pensaríamos que o fato de ela desejar comida e abrigo é a mera expressão de um arbítrio subjetivo ao qual não corresponde nenhuma necessidade ou carência real. Isso significaria que, embora ela peça comida e abrigo, ela poderia viver semelhas. Em contraste, estamos mais inclinados a dizer que seu pedido é a expressão de uma carência objetiva e não de uma inclinação subjetiva. Isso, porém, nos obriga a esclarecer melhor o conceito de carência. E é isso que vou fazer agora na segunda parte da palestra. Justamente para responder a esta segunda objeção, que o conceito de carência é um conceito vago, o que nem existiria. A palavra carência é frequentemente vista como sinônimo de desejo, de preferência subjetiva, de interesse ou de impulso. Devemos, portanto, considerar estes possíveis significados e primeiro esclarecer em que as carências não são nada disso. Então, começamos por uma definição mais negativa. Será uma tentativa de definir o conceito de carência num sentido não subjetivo. e isso vai, em parte, contra o uso comum da linguagem cotidiana, que nem sempre distingue entre carências determináveis objetivamente e carências no sentido de desejos ou preferências subjetivas. Por isso, é importante diferenciar o conceito de carência desses supostos sinônimos. A ideia de que uma carência nada mais seja do que uma preferência subjetiva é típica de uma perspectiva segundo a qual os indivíduos seriam a única autoridade na definição de seus interesses ou, mais propriamente, de seus desejos. mas isso é bastante questionável. Essa é uma perspectiva muito comum na maioria das teorias que adotam um princípio do individualismo metodológico, a maioria, se não a totalidade das teorias liberais, as teorias econômicas ortodoxas, que partem justamente da ideia de um sujeito que possui preferências. Como disse, é uma ideia bastante questionável. A ideia de que os indivíduos são os melhores juízes de suas próprias carências é desafiada pelo fato de que, como indivíduos, somos limitados em nosso conhecimento e racionalidade. É um fato que as pessoas, às vezes, não sabem o que necessitam. Pode ser que elas não disponham, não tenham as informações relevantes. Imaginemos o caso de uma pessoa diabética que não sabe da sua condição e que, ao sentir-se desmaiar, pensa que precisa de açúcar. quando, na realidade, precisa de insulina. Está certo? Ou pode ser que essas pessoas não tenham a força de vontade suficiente, como no caso de um viciado que sabe perfeitamente que deveria desistir de sua droga, mas incapaz de fazê-lo. Ou pode ser que tenha identificado a solução errada para seu problema, como alguém que tem um problema de saúde e acha que pode se curar bebendo água benta em vez de visitar um médico. além disso, nossa situação pode nos levar a desejar coisas que estão simplesmente ao nosso alcance, em vez de coisas que realmente necessitamos, mas que não conseguimos alcançar. E esse é um problema que, na literatura, inclusive na literatura econômica, é conhecido como o problema das preferências adaptáveis. em outras palavras, a forma na qual os indivíduos definem suas próprias carências é determinada por sua, desculpem, preferências, é determinada por sua condição subjetiva. Portanto, não pode ser considerada como uma base objetiva em relação à definição das suas carências reais. Uma teoria das carências deveria, portanto, dispensar a perspectiva da primeira pessoa que caracteriza muitas teorias morais e da ação e adotar a perspectiva da terceira pessoa, de um observador imparcial a partir da qual as carências podem ser descritas independentemente da concepção e das preferências que os indivíduos possuem relativamente a elas. Além disso, embora deva levar em conta as diferenças entre as pessoas, uma tal teoria não deve ocupar-se com as diferenças provocadas das respectivas peculiaridades individuais, mas somente com as diferenças que dependem das situações sociais dos indivíduos e das consequentes capacidades que eles possuem de conhecer e desejar o que é verdadeiramente necessário para eles. Não se deve desconsiderar este aspecto em nome de uma mera prioridade formal do justo sobre o bom. Não há nada de justo no fato de que os indivíduos tomem uma decisão que vá contra seu bem, digamos assim, por ignorância, por engano ou por falta de informação correta. Ao contrário, a justiça exige que eles sejam capazes de tomar decisões bem informadas e, portanto, que os obstáculos para alcançar a competência epistêmica necessária para fazer isso sejam removidos. Então, aceitar as preferências prima face, assim como elas são formuladas, representa uma possível violação de um princípio de justiça fundamental. A alternativa à definição das carências em termos de preferências subjetivas seria vê-las como forças irresistíveis, quase como forças naturais, como impulsos ou até instintos que obrigaríamos os indivíduos a se comportar de uma certa forma para alcançar a satisfação dessas carências. Descrever as carências de uma forma tão naturalista, quase fisiológica, e impulsos, parecem evitar o perigo do subjetivismo. Entretanto, nem sempre os impulsos correspondem a verdadeiras necessidades. A pessoa pode estar subjeta a impulsos que a prejudiquem e, portanto, que vão contra as suas necessidades, como no caso de uma pessoa morbidamente obesa que sente o impulso a comer cada vez mais, quando, de fato, precisaria comer menos, para não colocar a risco essa saúde. Finalmente, carências são frequentemente identificadas como interesses. Isso até por autores que tentam construir uma teoria das carências. Este último termo, contudo, é mais amplo e menos específico do que carência. Não permite distinguir claramente entre a dimensão objetiva e uma puramente subjetiva. Eu posso subjetivamente ter interesse em algo que me prejudica e que, portanto, vai contra meu interesse objetivo. Por isso, eu prefiro evitar o uso deste termo. Do exposto, segue não apenas que as carências diferem das preferências, dos desejos ou dos impulsos, mas também que elas não possuem caráter subjetivo. Em outras palavras, são expressões de uma falta objetiva e não dependem para sua existência das características específicas dos indivíduos enquanto indivíduos, embora naturalmente sejam relacionados com esta dimensão. Vou esclarecer este ponto, porque é um ponto importante. Poder-se observar que todo ser humano é, pelo menos em algum aspecto, igual a qualquer outro ser humano, igual a alguns outros seres humanos e igual a nenhum outro ser humano. Uma pessoa é como todas as outras, pelo menos do ponto de vista de algumas características biológicas. Todos necessitamos de comer para sobreviver. Uma pessoa é como algumas outras pessoas quando ela compartilha certas características com elas, quando ela pertence ao mesmo grupo, seja ele definido como for. não é como nenhuma outra pessoa, porque tem uma biografia peculiar e experiências pessoais peculiares a ela e somente a ela. Mas, então, se é assim, poderíamos dizer que ela possui carência a partir de três perspectivas, como ser humano em geral, como membro de um grupo e como indivíduo. Entretanto, isso depende de como vamos entender esta palavra indivíduo neste contexto. Quando dizemos que o ser humano não é igual a nenhum outro ser humano, não estamos nos referindo às suas carências ou necessidades e nem nos estamos nos referindo às suas características fisiológicas e psicológicas consideradas individualmente. Mas, nos referimos ao fato de que suas carências ou necessidades e estas características fisiológicas e psicológicas são combinadas de forma única neste indivíduo. É que a probabilidade de que ocorra exatamente da mesma forma em qualquer outro ser humano é extremamente pequena ou até zero. Isso depende também da medida em que a gente atribui a formação da personalidade aos genes ou ao meio ambiente. Mas não vou entrar naturalmente neste debate. Então, o fato de que deste ponto de vista cada pessoa parece ser como nenhuma outra pessoa não significa que ela tem carências que nenhuma outra pessoa possa ter. Se ela sofre, por exemplo, de depressão ou de diabetes, suas carências são basicamente as mesmas de qualquer outra pessoa que sofre de depressão ou de diabetes. Ainda que essas pessoas possam ter uma biografia completamente diferente. Neste sentido, um indivíduo possui carência somente como pessoa em geral, então, carências que de fato mereceriam o termo de carências básicas ou universais, ou como membro de um grupo. Decorre do exposto que a falta de satisfação de uma carência não causa meramente sofrimento subjetivo, mas danos objetivamente determináveis. Isso será um aspecto que também esclarecerei a seguir. Para dar um exemplo muito concreto, os efeitos da desnutrição infantil no desenvolvimento físico e intelectual são objetivamente detectáveis e, em algum caso, são até mensuráveis. Enquanto que a frustração resultante da privação de algum alimento favorito, embora objetivamente detectável, quando é expressada direta ou indiretamente, sei lá, pela careta que a pessoa faz, não é exatamente tangível no mesmo sentido, não é mensurável. Até agora, afirmamos somente que, um, as carências não são desejos, preferências ou impulsos e, dois, que não possuem caráter subjetivo, subjetivo, embora sejam ligadas epifenomicamente, ou seja, do ponto de vista da aparência, às experiências biográficas peculiares de cada indivíduo, mas ainda não oferecer uma definição positiva. Então, agora tentarei fazer exatamente isso na terceira parte desta fala. Na realidade, já oferecemos um critério para definir uma carência. A sua não satisfação provoca um dano objetivamente observável. Contudo, falta ainda definir que tipo de dano é relevante para nosso argumento. Para isso, vou servir-me do esquema hierárquico de carências elaborado por um autor que se chama Angélia Sischinski, que distingue quatro categorias de carências. Primeiro, carências cuja não satisfação resulta na aniquilação do indivíduo, na morte. Isso podemos chamá-las de necessidades existenciais. Segundo, carências cuja não satisfação resulta na incapacidade do indivíduo em realizar algumas das suas funções. Então, essas são carências ligadas à, digamos, a manutenção da integridade do indivíduo. Terceira categoria, carências cuja não satisfação resulta em distúrbios, em interferências na realização de algumas funções. Essas são carências ligadas ao funcionamento ótimo do indivíduo. Finalmente, carências cuja não satisfação resulta em interferências no desenvolvimento do indivíduo. Carências ligadas, então, ao desenvolvimento individual. Nesta leitura, Ossetinsky vê o indivíduo como um sistema natural organizado ao redor de determinadas funções biológicas e sociais. Não somente biológicas. Então, não há uma hierarquia, neste caso, entre carências ou necessidades materiais e imateriais. Mas há uma hierarquia com base na gravidade da não satisfação das carências. Isso nos ajuda a entender, então, que tipo de dano resultaria da não satisfação. vamos considerar um exemplo. Comer é uma necessidade material básica, já que sua não satisfação resultaria na morte do indivíduo. Então, justamente, carência da primeira categoria. Se a pessoa consegue comer, mas de forma insuficiente, ela pode não ser capaz de realizar certas funções fisiológicas ou até intelectuais, por causa dos problemas físicos derivados da má nutrição. Então, essa seria uma carência da segunda categoria, ligadas à incapacidade de funcionar. Se ela consegue comer, mas siga uma dieta desequilibrada, por escolha ou não, uma dieta, portanto, que provoca doenças, como problemas cardiovasculares, etc., isso afeta algumas funções. Ela não pode realizar certas atividades físicas. Essas seriam carências da terceiro grupo, afeta o funcionamento ótimo. Se a sua dieta é carente de determinadas substâncias, ela pode sofrer no seu desenvolvimento físico, mental e até psicológico. As crianças malnutridas do exemplo anterior. Mas isso vale para as carências materiais. Vamos ver as carências imateriais. Também no caso das carências não materiais, veremos, a não satisfação pode entrar nesses grupos. Isso fica menos evidente no caso da primeira categoria. Imaginar que a não satisfação de uma carência imaterial resulte na morte, na aniquilação do indivíduo, pode parecer ser estranho. Só que, na realidade, existem patologias psicológicas que derivam da não satisfação de carências imateriais, como, por exemplo, a carência ligada à necessidade de ser amado, de ter autoestima, etc., que podem levar ao suicídio ou a patologias que ameaçam a sobrevivência do indivíduo, como a anorexia. Então, até a satisfação de carências imateriais pode resultar na aniquilação do indivíduo. ficamos no exemplo da necessidade da autoestima. A necessidade da autoestima resulta numa carência imaterial que, se não satisfeita, pode tornar uma pessoa incapaz de realizar muitas funções, inclusive funções ligadas à vida cotidiana, como sair de casa, andar na rua, falar com um estranho. Desse ponto de vista, não precisamos ver a categorização do Sitchinsky como se estabelecesse uma hierarquia entre carências materiais básicas ou fundamentais e carências imateriais derivadas ou não fundamentais, como a maioria das teorias hierárquicas das carências faz. O exemplo mais conhecido é a teoria de Maslow, o psicólogo que, já nos anos 1950, elaborou uma teoria deste tipo. Os exemplos que ofereci mostram que, até a satisfação das carências que, a satisfação de carências materiais como nutrição e imateriais como necessidade da autoestima, acontece ou pode acontecer de forma gradual, afetando em diferente grau diferentes aspectos do funcionamento de uma pessoa. Existem níveis de não satisfação que provocam danos, aí finalmente chegamos aos danos, maiores do que outros. Isso é relevante na hora de elaborar e avaliar políticas públicas que visam satisfazer carências materiais ou imateriais, já que nos permite estabelecer uma prioridade não entre as diferentes carências, mas entre os diferentes níveis de satisfação de diferentes carências em condições de escassez de recursos. Então, temos um critério para dizer que esta carência é mais relevante porque a sua nossatisfação neste nível vai provocar um dano maior do que outros. bom, agora na quarta parte da minha fala vou passar a um outro ponto depois desta, nas primeiras três partes deve fazer uma espécie de mapeamento do conceito, desbravar um pouco o terreno, a gente falava disso hoje com o Denis, usar um método mais analítico. agora vou passar a um outro ponto que está mais ligado à questão de por que deveríamos este é a proposta colocar o conceito de carências no centro de matéria da justiça social. Como ponto de partida eu sugiro que nós ponhamos a seguinte questão, podem as carências ser consideradas razões para a ação e portanto para estratégias de ação como por exemplo políticas públicas. Políticas públicas são de certa maneira estratégias de ação. Para responder esta pergunta devemos primeiro esclarecer o que se entende aqui com razão. Razão ou motivo também, mas vocês vão ver porque não querem usar a termo ou motivo. Então, a palavra razão pode se referir a um movente ou seja, justamente ao motivo de ação que leva um indivíduo a agir de uma certa maneira ou a um argumento a favor de uma ação ou seja, a um motivo de justificação. No primeiro sentido, como movente ou motivo de ação, o conceito possui a razão possui uma natureza subjetiva. se refere justamente a um motivo de ação para um determinado agente. Eu tenho uma razão para fazer algo. No segundo sentido, o conceito ou termo de razão possui uma natureza intersubjetiva, pois indica algo, uma afirmação que pode ser defendida pelo agente perante os outros ou até perante a si mesmo, a autojustificação, e que pode ou não ser aceita como válida por outros. Nesse sentido, a noção de razão como argumento justificativo, não como movente de ação, oferece o elo de ligação entre uma teoria puramente descritiva e uma teoria normativa da ação. Justamente quando a gente consegue mostrar que a existência, por exemplo, de uma carência oferece uma razão que justifique uma estratégia de ação virada à satisfação desta carência. Eu deixarei nesta fala as razões como motivos ou como moventes de lado, embora isso também seja um ponto interessante, e aqui podemos justamente ligar a noção de carência com a noção de interesse. como disse antes, eu não vou excluir, prefiro só não usar. E me concentrarei na ideia de razões como justificativas. A relevância de saber se as carências podem ser consideradas razões neste sentido consiste em poder determinar se ela justifica mações que servem à sua satisfação. Isso independentemente do fato de que o agente se senta subjetivamente motivado a tomar tais ações. Mais uma vez, a perspectiva não é aquela da primeira pessoa, mas da terceira pessoa, de alguém que afirma que objetivamente há razões para satisfazer uma certa carência. Quando as razões são aceitas como válidas, elas dão origem a expectativas vinculantes. Pois se espera que a pessoa que as reconhece, a pessoa não, o ator, porque este ator pode ser uma instituição, empreenda ou se abstenha de ações que sirvam à satisfação da carência correspondente. Ou se abstenha de ações que podem impedir essa satisfação. Então, se eu reconhecer que um indivíduo tem uma carência justificada de nutrição adequada, eu não posso, no mínimo, impedir-o de adquirir os meios necessários para a sua satisfação. Pode até ser que eu me veja na obrigação de oferecer-lhe estes meios. Aqui vocês estão vendo que agora estou tentando justamente de superar a dificuldade da falácia exalta, servindo-me desta noção de razão. Ou seja, em vez de passar do fato diretamente à demanda normativa, introduz o conceito de razão como princípio de justificação para chegar à exigência normativa. resumindo esta ideia das carências como razões, eu posso dizer que as carências podem ser motivos diretos de ação, podem ser um movente para a ação dos indivíduos, bem como razões justificativas. Então, elas podem motivar os indivíduos a tomar as ações necessárias para satisfazê-las. Se eu tenho uma carência ligada à necessidade de comer, eu tenho uma razão por sair de aqui e buscar comida. Mas, também, elas podem estabelecer reivindicações legítimas que os mesmos indivíduos podem fazer valer contra outros indivíduos ou instituições no que diz a respeito à satisfação dessas necessidades. E, naturalmente, o que interessa para uma teoria da justiça social são este tipo de reivindicações. não as carências enquanto motivos subjetivos de ação, mas as carências enquanto elas oferecem uma razão justificatória para certas estratégias de ação. Mas, aí, então, mais uma vez, precisamos esclarecer melhor o caráter normativo dessas razões. Bom, vimos que a satisfação das necessidades possui um caráter objetivo. Isso significa que, se ela não for satisfeita, não estaríamos apenas lidando com um sentimento de insatisfação. Pode até ser que este sentimento nem surja, porque, como vimos, as pessoas nem sempre estão plenamente conscientes de suas necessidades. O que existe quando não há uma satisfação de uma necessidade, é um dano objetivamente constatável. Do caráter objetivo deste dano, decora, precisamente, que a eventual demanda normativa para a satisfação da carência correspondente não depende, de forma alguma, do desejo do sujeito, mas, sim, de razões objetivas. Bom, aqui aparece uma dificuldade. A carência em questão tem, objetivamente, que ser satisfeita para que o dano seja eliminado. No entanto, isso, de forma alguma, aparentemente, significa que ela deve ser satisfeita. Ela tem que ser satisfeita, mas não necessariamente ela deve. O português tem dois verbos, como o alemão ou o inglês, müssen sollen, must and out. Então, o caráter objetivo da carência nos permite, por um lado, alcançar o nível de uma normatividade intersubjetiva, ou seja, de demandas que não são expressão de uma vontade puramente subjetiva, não são meros desejos. Contudo, temos ainda que fundamentar a demanda normativa correspondente. Então, alcançamos o nível de uma dimensão de uma normatividade intersubjetiva, mas ainda temos que mostrar que esse tem que, e em alguns casos, pelo menos, pode ser traduzido em um deve. Para sair deste dilema, ou bom, dilema, mas um gargalo, precisamos tratar de uma outra dimensão das carências, a saber, sua dimensão social. E para fazer isso, devemos primeiro esclarecer a questão central da relação que tais exigências mantêm com a nossa condição humana. E chego assim à quinta parte da minha fala. Tem só seis falas, estamos quase chegando ao final. Então, a resposta a esta questão da relação com deste conceito com a nossa condição humana se torna necessária porque o conceito de necessidades, sobretudo de necessidades básicas, na literatura, está frequentemente associado à ideia de que existiria uma natureza humana imutável, que pode ser definida precisamente por referência a essas necessidades básicas. Por isso, há teorias das necessidades que fazem uma lista de necessidades básicas universais. Eu chamaria esta ideia de naturalismo ingênua. Não é apenas uma posição essencialista, pois não se limita a afirmar de que existem necessidades determinadas objetivamente ou uma natureza determinável objetivamente, mas afirma também que esta natureza humana é imutável. Em vez disso, essa parece uma posição estranha, mas na realidade é uma posição bastante presente no debate atual, sobretudo na área de intercâmbio entre filosofia e ciências cognitivas, ciências da neurociência, etc., psicologia evolucionária ou evolucionista, etc. Em vez disso, eu defenderei aqui uma visão histórico-naturalista, segundo a qual a natureza humana é sempre moldada historicamente. Não somente no sentido óbvio, mas nada trivial de que há uma história da espécie humana, uma história da evolução humana. Isso também o naturalismo ingênuo reconhece. Mas também numa perspectiva filosófica, segundo a qual a dimensão histórica é exatamente o que distingue o Homo sapiens sapiens das outras espécies animais. como observaram já Marx e Horkheimer, até nossos órgãos perceptivos possuem um caráter histórico, porque os usamos de acordo com as exigências e as possibilidades de nossa época. Nosso mundo histórico, um mundo determinado pela ação humana, determina, por sua vez, a forma como o percebemos. Longe de ser uma tabula rasa no qual tudo pode ser escrito, como afirmaria uma visão, vamos chamá-la de culturalismo ingênuo, o ser humano é determinado biológica e culturalmente, ou seja, pelas condições genéticas e culturais sobre as quais ele forma sua personalidade como indivíduo e cria uma sociedade como ser social. Existe atualmente um debate enorme sobre o peso relativo que devemos atribuir a essas duas posições, o naturalismo e o culturalismo, mas nesse contexto não é necessário entrar nesse debate. É suficiente enfatizar que nossa personalidade individual e nossa sociabilidade são determinadas por ambos os momentos. Então, pelo momento biológico, natural, genético e pelo momento histórico, cultural, se vocês quiserem uma artificial, oposto a natural. A afirmação de uma oposição entre natureza e cultura é falsa, se significa uma distinção intransponível. Ao contrário, o que há é uma relação dialética. A cultura forma dados elementos naturais que, ao mesmo tempo, representam uma matéria-prima da atividade e da cultura e estabelecem limites a tal atividade. A realidade não pode ser explicada exclusivamente de um ponto de vista material ou imaterial, naturalista ou culturalista. Para entender melhor isso, poderíamos nos referir ou não, não sei, porque cada vez que se cita Hegel não sabe para onde se entra, mas eu gostaria de referir-me a um ditado de Hegel segundo o qual o ser do eu é uma coisa e a coisa sou eu. Se alguém afirma que o eu é apenas uma coisa, estaria assumindo uma posição naturalista ingênua, como fazem justamente alguns pesquisadores destas áreas mais das ciências naturais. Então, o eu é uma coisa, é um objeto, o ser humano é um objeto como outros objetos dos quais se ocupam as ciências naturais. Se, por outro lado, alguém afirma que a coisa é o eu, estaria assinalando que sempre, isso significa também do ponto de vista materialista, há um momento da realidade que não é material, mas que é espiritual no sentido hegeliano, ou seja, que se refere à atividade humana, à cultura. O mundo nunca é simplesmente dado como objeto da nossa percepção e do nosso conhecimento, mas é sempre também cocriado por nós, por isso a nossa maneira de percebê-lo muda, ao mudar do mundo, muda a nossa maneira de percebê-lo. Nós cocriamos o nosso ambiente e a nossa própria natureza, tanto no sentido material como imaterial, através da manipulação concreta, mas também através da descrição e interpretação de nós mesmos. e portanto das nossas carências. Por isso estou fazendo esta aparente digressão sobre esta questão. Esta atividade cocriativa leva Brandon, Robert Brandon, a afirmar que, cito, seres essencialmente autoconscientes como os humanos não têm natureza, mas têm somente uma história. Um ser essencialmente autoconsciente é, ao mesmo tempo, essencialmente autoconstituinte. Um ser assim pode mudar o que é em si mesmo, mudando o que é para si mesmo, diz Brandon, usando um vocabulário tipicamente chegeliano. Isso significa que uma mudança da concepção de si implica numa mudança do eu do qual ele é uma concepção. Os humanos se transformam em algo diferente ao pensar que são algo diferente. Isso é Brandon ainda. Esse é um ponto importante, porque o que distingue o ser humano dos outros animais não é a autoconsciência no sentido trivial da consciência da própria individualidade. ou no sentido da capacidade de auto afirmação e auto transformação individuais. Mas sim no sentido da capacidade em nível da espécie e do grupo de dar uma interpretação de si mesmo e da própria natureza. E esta capacidade está essencialmente ligada à capacidade adicional de usar a linguagem de uma forma peculiar. Usamos a linguagem não apenas para nos comunicarmos uns com os outros ou para expressar nossos estados de espírito como fazem outros animais. Mas usamos a linguagem também para explicar tanto o mundo ao nosso redor quanto nossas ações. O homem é um animal que possui a capacidade de explicar suas propriedades no passado, no presente e no futuro na forma de justificações e declarações de intenção. O homem é um animal que pode dar razões. Dessa forma, o homem ganha distância de si mesmo, por assim dizer, e se observa de um ponto de vista externo. Ao fazer isso, ele procura explicações para o fato de que tem certas características e está sujeito a certas necessidades ou carências. de si mesmo, dessa forma, os mecanismos naturais sempre são reinterpretados e possivelmente alterados. É isso, acho, o que o Brandon entende quando ele diz que um ser autoconsciente é ao mesmo tempo autoconstituinte. E esse é o ponto de vista da visão que eu chamei de histórico naturalista. Isso tem consequências importantes para a matéria das necessidades ou das carências humanas. Do ponto de vista naturalista histórico, as carências humanas nunca são simplesmente dadas. Elas não são a expressão de uma natureza humana imutável. Mas isso não significa que elas não existam, como defendia, por exemplo, aquele professor japonês, ou que elas sejam definidas apenas culturalmente. Essa é a visão culturalista ingênua. Ao contrário, elas exibem um caráter complexo em vários níveis. Em primeiro lugar, trata-se da possibilidade que eu mencionei acima de definir as carências independentemente das preferências ou das crenças subjetivas dos indivíduos. Por quê? Porque agora elas são definidas no nível de um grupo linguístico, no qual elas podem ser traduzidas em razões para ação ou estratégias de ação. Mas nem por isso elas são imutáveis, pois não se referem a uma natureza humana imutável, mas a uma natureza que sempre está em processo de devir historicamente e que está ligada a uma compressão de si que sempre acontece no interior de uma determinada cultura, portanto, de determinada sociedade e que se dá de forma linguística. O homo sapiens sapiens só se torna humano ao usar a linguagem para dar razões, isso é, ao tornar-se capaz de tomar uma posição sobre si mesmo, sobre seu mundo e sobre suas carências. Esse processo de se tornar humano não significa, portanto, uma renúncia às necessidades animais, como o culturalismo ingênuo acha, mas significa redefiní-las. Elas se tornam necessidades humanas ao serem reinterpretadas à luz desta afirmação para si e para o mundo. O ser humano não pode justificar suas ações simplesmente referindo-se à necessidade de satisfazer suas carências. a contrário, é necessário que as carências e as correspondentes estratégias de satisfação sejam sempre situadas dentro de um sistema de referências reconhecidos coletivamente. Ou, dito de outra forma, as carências se tornam razão para o agir só quando elas são traduzidas numa linguagem compartilhada e renunciam à dimensão a ser expressão de uma mera preferência individual. A definição das carências e dos meios de satisfação de carências justificados é algo, é uma das tarefas principais de um grupo social, de uma sociedade. Isso fica evidente se, por exemplo, a gente considera as regulamentações extremamente complexas às quais está sujeita em todas as culturas a satisfação das necessidades sexuais. É uma necessidade animal, mas nunca ela é satisfeita de forma animal, digamos assim. Então, para que a referência a uma carência em termos de razão que justificaria certas ações seja considerada uma justificativa possível, ela deve ser aceitável dentro de um determinado contexto social. Isso distingue uma mera gratificação factual, que é uma dimensão puramente individual, de uma gratificação justificada, aceita coletivamente, para a qual a dimensão social é decisiva. As necessidades, então, são redefinidas no contexto social e, sobretudo, os meios para satisfazê-las tornam-se objeto de regulamentação social, uma regulamentação que, muitas vezes, dificulta a satisfação e estabelece condições difíceis de serem cumpridas pelo indivíduo. Freud mostrou de forma bastante convincente no mal-estar da civilização, como o processo, este processo de cultivo que passa por uma série de obstáculos, a satisfação imediata das necessidades, seja importante para nos tornarmos humanos. A regulamentação, entretanto, não ocorre por acaso, mas é ela mesmo objeto de justificativas. Justificativas que, em última instância, tomam uma forma de discursos legitimatórios. Isso me leva à parte conclusiva da fala. Como afirmei no começo da fala, a sociedade existe para satisfazer as carências humanas. Isso porque os humanos, geralmente, são incapazes de fazer isso por si mesmos, ao contrário de alguns animais, mas em concordância com muitos outros. diferentes tipos de sociedade definem diferentemente o que conta como uma carência e quais carências devem ser satisfeitas socialmente. Elas, portanto, contribuem de forma diferente para a sua satisfação. E o leque, a gama, vai de sociedades à la Mad Max, nas quais as únicas carências cuja satisfação é assumida pela comunidade são a sobrevivência e a segurança dos inimigos externos até as formas mais desenvolvidas do estado de bem-estar social, no qual o leque das carências socialmente satisfeitas é extremamente amplo. Toda a sociedade historicamente dada, independentemente da sua natureza, é fundada num discurso legitimador mais ou menos explícito e mais ou menos dominante que justifica a sua organização interna. Este discurso pode ser visto como um complexo argumento justificativo de tal organização, ou seja, como um conjunto de razões. Deste ponto de vista, toda a sociedade é expressão da condição natural humana, uma vez que, em primeiro lugar, ela surge para satisfazer as carências humanas e, em segundo lugar, pode ser justificada pela atividade especificamente humana de oferecer razões. Faz parte do discurso legitimador de qualquer sociedade, tanto ou definir as carências que seus membros podem legitimamente satisfazer e, portanto, também dizer quais carências não podem ser legitimamente satisfeitas, e também definir os meios pelos quais essa satisfação deve ou pode acontecer, quanto ou declarar até que ponto ela está disposta a ajudá-los nesse processo. Faço dois exemplos. O American Way of Life promete um alto padrão de prosperidade e liberdade individual a ser alcançado através do livre mercado e da iniciativa privada, praticamente sem intervenção estatal, enquanto o modelo escandínico de Estado e do amistad social promete aos seus cidadãos amplos direitos sociais e um alto padrão de vida precisamente através de uma intervenção estatal maciça. Mas, nos dois casos, a referência é sempre às carências. O discurso legitimador é o elo que permite a transição de um nível puramente descritivo para um nível normativo sem cair no ease-out fallacy. Através desse discurso, que, repito, é um conjunto de razões, a própria sociedade se compromete a assumir certas tarefas relacionadas com a satisfação das carências de seus membros. Assim, essas obrigações não surgem das simples existências de necessidades, mas da autorrepresentação da sociedade. A crítica da sociedade pode, portanto, assumir várias formas. Ela pode levar a sério as promessas que uma sociedade faz aos seus membros, a American Way of Life, por exemplo, é determinar se e até que ponto elas foram cumpridas. E, caso não sejam cumpridas, por que isso acontece? Se acontece por circunstâncias contingentes, por causa de estratégias deliberadas de ação por parte de alguns sujeitos, por exemplo, dos que governam aquela sociedade, ou por causa de uma impossibilidade em princípio de sua realização. nesse último caso, é a própria autorepresentação da sociedade que deveria ser questionada, porque ela promete algo que ela não pode cumprir, como, por exemplo, quando ela promete um crescimento econômico ilimitado, ou a prosperidade geral, ou a autorealização individual, dependendo justamente do tipo de sociedade e do tipo de discurso legítimador. não se trata aqui de avaliar a estabilidade de uma sociedade. Eu não estou discutindo se ou como uma sociedade pode entrar em colapso se ela não cumprir suas promessas. A experiência nos mostra antes o oposto. As sociedades, e particularmente as grandes e complexas sociedades, podem sobreviver e até florescer sob condições que são desfavoráveis para a parte relevante da sua população. Nos Estados Unidos, 30% da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso não leva ao colapso da sociedade. No Brasil, é a mesma situação. Provavelmente, a porcentagem de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza é até maior. Isso não leva ainda ao colapso da sociedade. Então, a questão de onde traçar a linha além da qual a sociedade perde de fato legitimidade é algo que depende de muitos fatores específicos, históricos, geográficos, econômicos, culturais. Depende, por exemplo, da internalização dos valores sociais que levam à aceitação do status quo como um estado de coisa imutável ou até justo. É algo que a gente conhece muito bem também deste ponto de vista. Aliás, como vocês sabem, a interpretação dos mecanismos pelos quais um discurso justificativo da realidade existente é internalizado, é interiorizado, é uma das tarefas principais de uma teoria crítica da sociedade. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre este ponto. Para finalizar, colocar no centro de uma teoria da justiça social o conceito de carências exige uma análise do discurso legitimador de determinada sociedade. Da maneira em que as carências são socialmente consideradas legítimas, da maneira em que seus meios de satisfação são definidos no interior daquela sociedade. Da maneira em que esses meios de satisfação são disponibilizados, pode ser pelo livre mercado, pela ação do Estado, por uma ação comunitária, pensem nas comunidades indígenas, não há Estado, não há mercado, ainda assim, as carências básicas são satisfeitas pela ação da comunidade, do grupo, da tribo. A tarefa de definir as carências socialmente legítimas e relevantes e seus meios de satisfação não cabe, contudo, ao filósofo, mas é uma atividade eminentemente política. As lutas sociais e políticas surgem ao redor da demanda relativa à definição de novas carências ou à redefinição de antigas e à disponibilização dos meios de satisfação relevantes. A gente poderia ler toda a história das lutas políticas e sociais partindo justamente dessa ideia. São demandas de redefinição das carências ou de definição de novas carências e, portanto, também dos meios de satisfação. Por isso, o tema das carências é um tema eminentemente político e a teoria que estou esboçando, não, na realidade, eu só mostrei um pouco o prólogo desta teoria, vai ser uma teoria política, não uma teoria ética. contudo, justamente porque agora entraríamos no plano também daquela que seria a leitura da política, portanto, mais no plano também da observação empírica, eu prefiro encerrar aqui minha fala. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Primeiro, como de praxe, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de participar, de debater sobre esse tema ela surgiu na verdade numa reunião do colegiado em que eu não me lembro se eu me prontifiquei ou se eu fui sugerido, mas o que me chamou a atenção nesse sentido que eu me prontifiquei foi de que o uso do termo e o uso do conceito de carência me pareceu bastante interessante e original para uma abordagem em teoria da justiça. Então, eu estava bastante curioso com o que seria abordado, o que poderia ser defendido, e então eu fiz várias anotações, mas não conseguiria assim fazer, eu não tinha conhecimento do teu texto preliminarmente, então eu fiz algumas anotações e em alguns momentos eu comecei a pensar sobre o assunto e eu tenho 20 minutos, como disse o Denis, para fazer o comentário, então eu vou destacar alguns pontos que me parecem relevantes. em primeiro lugar, de novo, eu expresso a minha simpatia pela abordagem e acho que é um caminho para a gente poder tratar tanto de ética normativa e teoria da justiça como também do que eu chamaria de uma espécie de metafísica, de metafísica da... metafísica do assunto, quer dizer, afinal de contas, quais são os conceitos relevantes para que a gente possa desenvolver uma teoria sobre a justiça e sobre essa parte que a gente costuma chamar de justiça distributiva que seja coerente e correta. o que me vem à mente é uma conexão entre a noção de carência e uma outra noção que faz parte da literatura recente, recente não, mas mais recente porque não é clássica em ética que defende que o que é importante na vida em sociedade é que as pessoas possam dispor de meios ou condições suficientes para poder ter uma vida que se possa considerar uma vida boa. Então, de um certo modo, a minha primeira grande simpatia com a abordagem sobre a carência é que ela parece estar associada de algum modo a essas abordagens que na literatura anglo-saxônica a gente chama de suficientarianismo, ou seja, o que é importante numa vida em sociedade é que a gente possa garantir que as pessoas não vivam sob uma condição de insuficiência, ou seja, uma condição de... Por isso, a insuficiência e a carência me parecem semanticamente correlatas, ou seja, viver abaixo de um certo padrão que nós consideramos suficiente para poder ter uma vida boa não é digno, é algo inaceitável numa vida de sociedade. Portanto, nós deveríamos, é um dos elementos fundamentais da cooperação social, garantir que ninguém viva sob essa condição. Então, a minha primeira grande simpatia envolve essa simpatia com o suficientarianismo. O suficientarianismo, para dar um resumo geral, ele tem várias fontes. Uma das fontes é ela está em um artigo original, um artigo seminal do Joel Feinberg, cujo título é Non-Comparative Justice, em que o Feinberg tentou apresentar duas, uma outra abordagem sobre a justiça distributiva em substituição às abordagens clássicas, e disse que achava que os conceitos como a demanda por igualdade e as demais demandas que nós fazemos em teoria da justiça, elas ficam mais claras se a gente separa esses dois conceitos. Demandas por igualdade, ou seja, justiça comparativa, deve-se tratar as pessoas de forma igual e demandas não comparativas, que é deve-se dar a cada um aquilo que ele necessita. E isso não depende do que é dado aos outros. Eu fiquei muito assim, eu me senti bastante persuadido da abordagem do Feinberg, um filósofo mais conhecido até que o Feinberg que usou essa distinção foi o Derek Parf, quando ele, em algum momento, tratando sobre o conceito da igualdade, defendeu o que é conhecido, em teoria da justiça, como prioritarianismo. A ideia é de que a prioridade deve estar naqueles que estão pior situados, do worst of, aqueles que estão abaixo de um certo padrão. O prioritarianismo é um pouco, é sutilmente diferente do que eu estou chamando aqui de suficientarianismo. O prioritarianismo é a tese de que, quão pior alguém está, mais importante é atendê-lo. O problema do prioritarianismo é que, sei lá, em uma revista Forbes, você pode considerar que alguém está pior situado em relação a outro rico. Um ricaço pode estar pior situado que outro. E, em uma concepção suficientariana, ambos estão bem. E, nesse sentido, eles estão fora do escopo da preocupação de uma teoria de justiça distributiva. Se as pessoas já têm aquilo que é suficiente para viver uma vida boa, até têm demais, elas não estão nesse escopo daquilo que seria prioridade. Então, o prioritarianismo não faz essa distinção. Nesse sentido, o suficientarianismo é um tipo de abordagem que diz assim, a nossa preocupação essencial é garantir que as pessoas não tenham menos do que aquilo que a gente considera socialmente, em um determinado momento histórico, como suficiente para poder ter uma vida boa. Então, esse é o meu primeiro comentário para dizer por que eu simpatizei com a abordagem e achei original falar em carências e não em desejos ou até mesmo necessidades. Mas é verdade que, quando a gente fala em carência, a gente pode também estar embarcando nas mesmas dificuldades que a gente tem quando fala em necessidades. Alguns filósofos classicamente discutiram e tentaram abordar o conceito de necessidade como um conceito central para uma teoria ética e mostraram como pode haver também conceitos diferentes do que é necessário. O que é necessário para Marco poder ter uma vida boa é muito diferente do que é necessário, por exemplo, para alguém que se encontra em uma condição de carência essencial que eu não me encontro. Por exemplo, eu posso dizer que é necessário para eu poder vir para a Unicinos que eu tenho um carro automático, com direção automática. Eu poderia até alegar que é necessário para que eu possa tratar, resolver as minhas dificuldades de mobilidade porque eu tenho um carro X e não um carro Y. em uma certa abordagem, em uma certa noção do que é necessário, alguém pode dizer que isso não é necessário. Seria melhor para você que você tivesse um carro com direção automática, mas não que isso seja necessário. Nesse conceito de necessário, esse conceito de necessário se alia a essa noção do que é suficiente. Eu penso que também a noção de carência tem a mesma conexão. Nem tudo que as pessoas julgam o que precisam ou que elas gostariam de ter ou que, de fato, faria bem a elas representa uma carência. Entende? Faria bem para mim que eu tivesse um carro automático. Eu até tenho, mas... Faria bem para mim que eu tivesse um carro com um câmbio automático, mas não necessariamente isso é uma carência de marco. Entende? Então, há um sentido de carência que é mais amplo que eu acho que é o que não interessa e não me parece que seja o que foi proposto e um outro conceito que é esse, de carência como ligado ao que é fundamental ou essencial para que alguém possa ter uma vida boa. Então, esse é o meu primeiro comentário. Mas eu queria só, já que eu também não posso me alongar muito, fazer uma comparação também sobre... Fazer uma pergunta até porque, assim, se a carência é um conceito fundamental para uma teoria da justiça e sobre um conceito de distribuição justa, uma pergunta é se aquilo de que nós somos carentes, o que é isso? Que tipo de coisa é essa que alguém pode ser carente? Eu vou tentar tornar mais claro isso fazendo uma comparação com um assunto que eu conheço bem, que é saúde, porque as pessoas podem, por exemplo, alegar que os indivíduos podem ser carentes em saúde comparativamente a um certo padrão ou comparativamente a outros. Então, imagine o seguinte, imagine o exemplo do diabético e que nós, pensando em uma pessoa diabética, a gente possa imaginar que ele é uma pessoa carente de algo. E uma primeira pergunta é se o mero fato dele ser diabético é o que caracteriza a carência dele ou se é aquilo que ele não obtém ou não tem que caracteriza a carência dado que ele é diabético. Então, pensem no... Portanto, isso me parece que carência tem a mesma ambiguidade que algumas palavras têm e que valeria a pena uma análise semântica para a gente saber exatamente do que a gente está falando. Um exemplo é a ambiguidade de saudável. Essa ambiguidade, Aristóteles, na ética nicamakeia, já tinha tratado dela, que é a ambiguidade entre fulano pode ser saudável e, por exemplo, comidas. O exemplo de Aristóteles era cereais. Cereais são saudáveis, então, comer cereal é saudável. Então, cereais são saudáveis, essa água é saudável. A gente diz que comida gordurosa não é saudável, mas a gente diz também que marco é saudável. Então, um determinado alimento pode ser saudável e marco pode ser saudável. Nós estamos usando saudável como predicado para falar do alimento e para falar de marco. E Aristóteles dizia, bom, há um sentido em que um dos dois é metafisicamente primário. Na versão dele, o metafisicamente primário era o marco que é saudável. Pessoas podem ser saudáveis e os alimentos são saudáveis secundariamente na medida que promovem a saúde. Eu tendo a achar que a carência também tem essa ambiguidade. Eu posso dizer marco é carente e ele é carente de algo. Então, a minha suspeita é de que carência, indiferença ao saudável, o que é metafisicamente primitivo não é a pessoa, mas aquilo de que ela é carente. Porque, senão, a gente acabaria num tipo de situação paradoxal, que é, por exemplo, o exemplo do sujeito que tem diabetes e precisa de insulina. Esse sujeito pode precisar de insulina, então, ele é carente da insulina. E, se ele tiver insulina, ele pode ter uma vida de uma pessoa mais próxima daquilo que seria a vida de uma pessoa sem diabetes. É assim que eu, por exemplo, classifico a saúde, inclusive, no artigo que eu publiquei sobre o que é, o que significa saúde. Saúde é um tipo de, nesse sentido, é um tipo de funcionamento ótimo, como foi defendido. mas, assim, nessa ideia, uma pessoa tem saúde se ela tem um certo funcionamento ótimo, mas, ela tem uma necessidade em saúde, no sentido de que ela tem necessidade de algo, que é um cuidado em saúde, que poderia permitir que ela tivesse esse funcionamento ótimo. Então, o ponto é, por que eu estou chamando a atenção disso? É porque, como nós estamos associando carência àquilo que é exigido ou demandado pelas pessoas da sociedade em que elas vivem, a conclusão a que a gente chega a partir disso é que todas as pessoas estão em posição de exigir da sociedade aquilo que não lhes torna carente, ou seja, as suas carências são algo que permite a elas exigir da sociedade alguma coisa. Então, se eu sou carente em saúde, por exemplo, se eu sou carente, se eu sou diabético e, por isso, eu sou carente de um tratamento, é nesse sentido que eu estou entendendo. Eu estou em posição de exigir da sociedade, dependendo do arranjo em que se vive, mas, assim, eu poderia estar em posição de exigir da sociedade caso eu não possa, por exemplo, se pegar a declaração dos direitos humanos, caso eu não possa adquirir isso, ou, como nós pensamos aqui no Reino Unido, independentemente da minha renda, porque isso é importante para que a gente possa ter pessoas não em condição de carência. Então, se eu, o ponto é que aquilo de que eu sou carente, nesse caso, não é a falta do diabetes, não sei se vocês entendem, mas a falta do medicamento. Por quê? Porque, senão, poderia acontecer uma situação que eu chamaria de paradoxal, que é de que certas pessoas, por terem algumas doenças que são incuráveis ou intratáveis, que nós estamos devendo algo a elas e nós não estamos, entende? Ou não faz sentido dizer que nós devíamos algo a elas. Entende? supondo uma pessoa que ela tem uma doença intratável, infelizmente, a gente não tem como ajudá-la. Nós podemos ajudá-la de alguma maneira, mas nós não podemos impedir a sua morte. Então, nesse caso, ficaria muito pesado dizer que essa pessoa, que nós falhamos com ela em alguma medida, entende? Que nós devíamos a ela alguma coisa e que por isso ela faleceu. Então, se nós julgarmos que nós devemos às pessoas uma certa condição de bem-estar como estar saudável ou estar feliz. Pega outro exemplo. O sujeito é infeliz, ele é deprimido. Talvez nós devamos algo a ela, entende? Talvez ela possa ser ajudada fazendo um tratamento ou talvez ela possa ser ajudada se ela tivesse uma condição de vida melhor, se ela tivesse renda, se ela tivesse respeito, mas pode acontecer que a gente não consiga, entende? Pode ser que a depressão dela seja endógena, talvez ela tenha uma condição intratável, pode ser que ela seja uma pessoa infeliz, talvez um rico seja muito infeliz, entende? Então, o que eu quero dizer é que o nosso, a nossa dívida para com as pessoas não poderia estar nessas condições de bem-estar que a gente considera adequada como ter saúde ou ser feliz, entende? Mas sim naquilo que garante a elas estar nessas condições. Então, é nesse sentido que eu queria refletir sobre o conceito de carência, porque a carência teria essa mesma ambiguidade, ou seja, se eu disser que alguém ele é carente em saúde porque ele está doente, nós poderíamos acabar nesse tipo que eu chamei de situação paradoxal, que é de que existe uma carência, nós dizemos que carência é aquilo que socialmente a gente deve, mas esse é o tipo de carência que a gente não tem condições absolutamente de suprir. Então, a conclusão a que eu cheguei é que carência seriam bens, mas no sentido de meios para ter uma vida feliz ou ter uma condição suficiente de bem-estar. Então, aquilo de que eu sou carente, a conclusão a que eu chegaria é aquilo de que eu sou carente é um bem, um good, algo que é um meio para alguma outra coisa que é importante para poder, para viver. Aquelas coisas que, como Aristóteles colocava lá no início da ética mecânica, maquia, o daimon é aquilo que todas as coisas boas tendem. Portanto, as carências são aquilo que impede alguém de poder ser uma pessoa feliz ou bem realizada. Esse é um comentário que eu queria ver se isso poderia ser explorado de alguma maneira. Por último, uma última coisa. Um dos problemas em políticas sociais acaba sendo o seguinte, as pessoas têm carências diferentes, elas podem ter carências maiores ou carências menores, carências mais urgentes e menos urgentes. E, assim, um dos problemas é justamente decidir quando alguém deve ser priorizado. uma das situações mais críticas em políticas sociais, como, por exemplo, políticas de saúde, é quando aquilo de que a pessoa é carente é algo que tem um custo social muito alto. Então, em alguns casos, a gente pode pensar que as pessoas são carentes de renda e, eventualmente, nós vivemos numa sociedade em que, talvez, um tipo de programa de renda mínima permitiria que elas pudessem estar mais próximas de uma condição de suficiência. Não necessariamente. Mil reais, por exemplo, acho que talvez não seja o suficiente para as pessoas estarem numa condição suficiente de vida boa. Mas, ainda assim, nós podemos pensar num programa de renda mínima que garantisse às pessoas que elas tivessem renda suficiente para poder ter uma vida aceitável, uma vida digna, e que isso esteja dentro do que é execuível. Está bem? Mas, em algumas situações, isso se enfrenta com problemas bastante críticos, como é o caso da área da saúde, quando algumas pessoas podem ter carências cujo custo social é elevadíssimo. Entende? Então, o transplante de órgãos, por exemplo, ele tem um custo social muito alto. Mas é certo que uma pessoa que tem uma miocardipatia intratável, ela poderia ser tratada ou a sua saúde poderia ser significativamente melhorada se ela pudesse ter um transplante. Mas um transplante é, sabidamente, algo que tem um custo elevado. Exemplos agora mais correntes são o caso dessas doenças bastante raras em que se descobre que certos tipos de tratamento são essenciais para poder dar a elas algum tipo de vida mais digno. um exemplo que tem a ver com pacientes. Eu tenho quase uma dezena de pacientes nessa condição por uma circunstância que é que eu atendo crianças em condição de reabilitação no domicílio que é o caso da atrofia muscular espinhal. As crianças com atrofia muscular espinhal para poderem ter uma vida suficientemente digna ou ainda assim muito abaixo do que a gente consideraria adequado porque elas sempre serão deficientes é, por exemplo, proporcionar a elas diariamente atendimento de fisioterapia uma, duas, três vezes por dia mais atendimento de fonoterapia além da visita médica e outras coisas ou seja atendimento no domicílio pois isso só isso já é caro já custa em torno de 30, 40 até 50 mil ou mais por mês para cada criança enquanto ela viver pois bem surgiu agora também uma oportunidade de um tratamento para atrofia muscular espinhal na verdade tem três tratamentos os três são caros um deles mais famoso é o Nucinerce o outro é o caso do 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 medicamento que tem um nome bem complexo mas que é conhecido mais pelo nome comercial que é o 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 é um medicamento que custa 12 milhões de reais o tratamento tá o Nucinerce custa menos custa 200 300 mil reais mas ele tem que ser feito de 4 em 4 meses a vida toda tá então são tratamentos muito caros então os prefeitos e as pessoas em geral quando se fala sobre isso dizem puxa o custo social disso é muito alto o meu ponto é inequivocamente essas crianças precisam desses tratamentos tá mas aí o problema do preciso é o seguinte essas crianças precisam porque elas tem essa carência desse tratamento mas o quanto elas vão melhorar com esse tratamento é taquem ainda do que a gente consideraria como o satisfatório uma criança com tratamento com spin rasa ela deixa de ser severamente deficiente para ser moderadamente deficiente ela vai continuar na cama ela vai continuar com dificuldades para se movimentar vai continuar nesse instante ventilação só ela vai conseguir ir para a escola ela vai conseguir eventualmente falar e aí vem o ponto alguns criticam e dizem isso não é uma prioridade social porque o ônus social de suprir essa carência é muito alto entende então como é que a gente a gente gerencia essas demandas por suprimento por alívio por redução da condição de carência das pessoas considerando isso que eu de um modo geral chamei de custo social qual o problema do custo social no que tange ao nosso planejamento sobre como suprir carências eu acho que era isso eu pensei em muitas coisas na verdade mas essas seriam as provocações iniciais bom obrigado Marco também porque isso me possibilita voltar sobre alguns pontos e apontar para questões que eu não não mencionei no texto para evitar também de ser amplo demais eu vou começar então primeiro da questão linguística interessante porque esta dificuldade esta ambiguidade do termo carência aparece também quando tento escrever em outros idiomas por exemplo em inglês porque lá também tem a questão do needs e tem vários autores Brian Berry Frankfurt Harry Frankfurt que por exemplo atacam esta noção de carências justamente porque needs pode ser no inglês um sustantivo ou um verbo agora dizer que eu necessito de I need necessito de algo não necessariamente significa que eu tenho uma necessidade no sentido objetivo ou seja uma carência no sentido forte do termo segundo alguns autores então tem toda a mesma coisa com o termo carência e necessidade o que me o que acho que é importante do ponto de vista que eu tentei salientar na minha fala é bom primeiro esta distinção que eu fiz que pode ser arbitrária claro não é uma distinção em ponta de Aurelio ou de enfim de dicionário entre necessidades e carências justamente carências é um termo que usaria só quando estamos perante uma escassez de recursos justamente para dar mais a ideia de uma falta de algo porque mais uma vez a gente tem necessidades necessidade de comer que em certas situações de não escasseza são satisfeitas sem nenhum problema então não provocam nenhum problema de injustiça então para mim era mais uma questão de deixar claro que estamos perante uma situação de escassez de recursos e sobretudo de salientar o aspecto objetivo então até o exemplo eu necessito de um cara automático alguém poderia dizer justamente do ponto de vista objetivo tu não tens esta necessidade esse seria o caso justamente I need dizer assim é mas este need na realidade é a expressão de uma mera preferência subjetiva então eu posso ter critérios objetivos que te mostram que não é verdade tem transporte público tu mora ao lado da universidade eu posso justamente por isso eu tentei fazer esta relação com a noção de razões porque quando eu digo eu tenho uma carência que deveria ser satisfeita pela sociedade digamos assim eu estou avançando uma demanda que eu justifico com razões e as razões não necessariamente são boas ou válidas então alguém dizer não eu necessito de um carro automático para ir para o trabalho ofereço uma razão mas não necessariamente isso vai ser aceito isso me leva um pouco a direção da tua última questão como é que lidamos justamente com a escassez de recursos e portanto com carência é por isso que acho que a definição de quais carências são socialmente legítimas são consideradas de fato carências para as quais existem razões de uma ação pública da sociedade e sobretudo a definição de quais são os meios para satisfazê-la e quem disponibiliza existem meios é uma questão política então eu não tenho uma resposta para a tua questão justamente porque para fazer isso estarei me colocando no lugar da comunidade política que tem que tomar a decisão a comunidade política pode tomar a decisão de que os recursos para a saúde são escassos demais e portanto este tipo de tratamento não pode não somente ser privilegiado não pode mesmo ser levado em consideração a não ser que antes sejam satisfeitas outras carências que são isso é uma posição outra posição poderia ser dizer por que esse tratamento custa quantos milhões? 12? Ah, porque tem uma patente de uma companhia norte-americana quebra a patente é uma escolha política não é uma escolha que cabe ao filósofo o filósofo pode ou entrar na discussão como cidadão ou tentar oferecer argumentos filosóficos por exemplo em prol da quebra da patente aqui se trata de dizer o que vale mais o direito da companhia em lucrar neste remédio ou o direito das pessoas de ter uma vida digna por exemplo qual é o sentido de ter remédios ajudar as pessoas a uma vida digna não ajudar as companhias a lucrar então seria aristotelicamente seria inatural achar que o remédio a função do remédio é fazer com que a companhia tenha lucro então isso sim o filósofo pode intervir mas exatamente essa dimensão política e que mostra que no final mais uma vez o que está em jogo é que são razões que porém tem como fundamento a existência de uma carência agora se esta carência é considerada uma carência cuja satisfação é tarefa da sociedade e sobretudo no caso que seja como a sociedade vai satisfazê-la esse é um debate político repito nos Estados Unidos na situação da saúde a resposta é o mercado não existe um sistema de saúde público é o mercado quem não tem dinheiro azar ou deveria ter um seguro etc e na Inglaterra com o NHS ou aqui com o SUS é o público é o Estado é o Estado a estrutura pública que cuida disso então acho que desse ponto de vista os filósofos não existe uma teoria filosófica que possa responder de forma definitiva a isso então voltando a questão linguística o que é a carência bom teria uma parte que está ligada exatamente a isso qual é o objeto da carência onde está a carência então para ser mais assim mais uma vez é uma questão de distinguir o uso cotidiano dos termos e é um uso mais específico então por exemplo o ser humano necessita comida bom se vamos analisar exatamente o que é que ele necessita ele necessita ter uma nutrição adequada tá essa é a necessidade assim como é definida a comida é o meio para satisfazer essa necessidade então é impróprio de dizer mas esse é o ponto né então o que é que o ser humano necessita nutrição ou comida as duas mas a nutrição é o fim e a comida é o meio tá ah então eu posso definir agora primeiro esse ponto por isso os autores como Beric dizem o conceito de necessidade é puramente instrumental o que importa são os fins sim mas os fins são também necessidades né assim como por isso eu não gosto da ideia de necessidades básicas ou fundamentais menos básicas porque a não ser que se entenda básica no sentido meio trivial de que já meio trivial nem tão trivial né é básica em relação a outra necessidade porque eu não posso satisfazer essa segunda necessidade se antes eu não satisfez a primeira então desse ponto de vista voltamos a questão da nutrição ela pode ser vista como um fim em si mesmo né o ser humano necessita de uma nutrição adequada mas eu posso dizer esse ser humano específico ou significa esta categoria de seres humanos necessita de uma nutrição adequada para desempenhar certa função as crianças necessitam de uma nutrição ou vamos dizer um trabalhador braçal necessita de uma nutrição adequada para conseguir realizar a sua função de trabalhador braçal aqui mais uma vez é de fato importante fazer toda essa série de distinções eu não fiz isso na palestra para evitar de ampliar ainda mais colocar mais questões e sobre os três primeiros pontos digamos assim o suficientarianismo é uma possível saída desta teoria porque o que eu estou tentando fazer aqui é ver qual é o qual deveria ser o papel do conceito de carências numa teoria da justiça social o suficientarianismo é justamente uma teoria que tenta dizer a tarefa é esta só que voltamos à questão às vezes não fica claro entre os próprios suficientarianistas o que é uma necessidade porque a maioria dessas teorias também tende a tomar uma perspectiva mais estritamente ética de normatividade ética e deixa de lado a questão política aí se eu considero centrado a dimensão política ou social porque política parece indicar a questão mesmo do Estado não, não é social digamos a definição de quais carências entra na lista daquelas que deveriam ser satisfeitas do grau de satisfação etc já não é uma questão da teoria e portanto o risco é que esta teoria vire justamente meio trivial ou seja a única coisa que a teoria pode dizer é que as carências devem ser satisfeitas num nível mínimo mas quais são as carências e o que significa nível mínimo o suficiente melhor na realidade deveria ser definida pela sociedade não pelos teóricos o risco é de cair numa espécie de paternalismo ou de dirigismo teórico no qual o filósofo vai a fazer aí voltamos ou cai no essencialismo ou até no naturalismo ingênuo existem necessidades que para todos os seres humanos valem ou cai no relativismo pelo qual existem sociedades em que certas carências não são tão relevantes etc então o meu problema com o suficiente terranismo é que por mais que seja uma posição quase auto-evidente quando você lê os autores do suficiente terranismo você tende a concordar imediatamente mas quando você começa a acabar um pouco não fazer mais perguntas bom o problema do prioritarianismo você mesmo mencionaste por isso eu não estou tentando assumir uma posição entre aquelas que são dominantes na literatura porque todas elas a maioria dessas teorias tendem a considerar a questão das carências de um ponto de vista de uma normatividade ética restrita eu simpatizo mais com teorias como aquela do Lawrence Hamilton que escreveu um livro muito interessante que se chama The Political Theory of Needs isso acho um texto muito bom porque justamente ele também critica com outra abordagem esta visão mais ética ou até mais legal das carências em prol de uma visão mais política então estou indo mais nessa direção portanto duvido que eu pessoalmente não irei na direção do suficiente terranismo mas pelas categorias que estou utilizando teoricamente alguém poderia defender depois uma posição suficientarianista agora tendo pelo menos um critério de definição de quais carências deveriam ser satisfeitas até que nível mas obrigado pelas observações eu vi um ponto central que eu notei aqui que seria uma certa que parece ser principal na teoria que é a objetividade na determinação das carências e aí eu sou muito fã do Maslow então eu tenho uma coisa que me causou uma certa inquietação que é no sentido de como funcionaria essa objetividade objetivamente por exemplo em que se ela está baseada em danos e ali o senhor comentou eu poderia ter dentro do mesmo grupo um dano referente a uma questão social e estima e ao mesmo tempo poderia ter um dano equivalente a uma carência fisiológica então dentro do mesmo grupo social numa pirâmide onde eu tenho pessoas com maior condição financeira e pessoas com menor condição financeira eu poderia ter danos equivalentes de naturezas diferentes que seria naquele grupo da incapacidade por exemplo uma depressão um dano de uma depressão seria equivalente a um dano de uma incapacidade fisiológica por falta de alguma nutrição por exemplo então esse é o meu primeiro ponto na questão de se isso não causaria injustiças e o outro é se dentro do eu não compreendi muito bem a questão do grupo linguístico que essas carências seriam definidas o escopo seria um determinado grupo linguístico mas dentro de um grupo igual eu acho que eu sempre teria subgrupos em que um subgrupo sofreria danos diferentes de outro subgrupo e aí como é que tu como é que faria essa objetivamente faria essa determinação eu acho que esse é o ponto mais que eu anotei aqui obrigado obrigado pelas questões me permite mais uma vez esclarecer melhor certos pontos em relação aos danos eu não diria que são equivalentes justamente há uma hierarquia entre os vários tipos de danos como vimos no caso do Sistinsky então tem carências que resultam por exemplo na morte do indivíduo outras que resultam em incapacidade outras simplesmente em distúrbios ou interferências no funcionamento ótimo claro há um nível de gravidade do dano mas isso vale para as carências materiais como para as imateriais vamos dizer o problema a meu ver um pouco é um problema da teoria do Maslow é que me parece que ele faça uma distinção muito neta entre as carências materiais e imateriais por mais que haja uma graduação se vá das mais materiais das mais básicas aquela menos fundamentais mas nem por isso irrelevantes isso sim é hierárquica mas não no sentido normativo é hierárquica no sentido de que algumas são primárias e outras menos mas isso não significa que então podem não ser satisfeitas eu prefiro a categorização do Sitchinski justamente porque nem entra nessa questão do material é imaterial exatamente porque a não satisfação de carências imateriais pode ter imediatamente uma pode provocar um dano material isso era o que eu queria dizer então volto a questão falta de autorrespeito ou de autoestima pode me levar a depressão pode me levar a anorexia mas isso tem uma consequência é um dano material também então era nesse sentido de não querer fazer esta distinção tão clara entre a carência material e imaterial porque existem zonas sim agora é claro que existem carências que evidentemente são mais materiais mas também neste caso voltamos a questão da satisfação qual é a carência material mais básica nutrição alguém poderia dizer se o ponto é evitar o dano material que deriva da desnutrição ou da má nutrição distribua comida mas se distribua comida do tipo você vem aqui eu lhe dou uma comida você come aquilo eu decido o que você come eu vou dar para você a comida saudável justamente o aporte calórico que você necessita mas você não tem nenhuma escolha tem que comer isso isso vai resultar num dano agora do ponto de vista imaterial porque eu estou dando a você a satisfação de uma carência material mas ao fazer isso eu vou provocar um dano imaterial porque você vai se sentir de certa maneira submetido da minha vontade você não se sente um sujeito autônomo que é o maior problema de certas políticas públicas às vezes por isso às vezes eu acho muito relevante distinguir políticas assistenciais de políticas assistencialistas assistencial significa dar uma ajuda assistencialista mais ou menos significa eu decido é quase uma forma de beneficência na beneficência você recebe uma comida e você não pode questionar a qualidade da comida você tem só que agradecer é exatamente este tipo de situação porque se não se só focamos nas necessidades básicas eu poderia satisfazê-la de uma forma digamos mecânica que porém viola e fere carências imateriais como justamente aquela de sentir-se um sujeito livre livre de escolher o que comer por exemplo se não seria simples poderíamos organizar a sociedade com uma grande fazenda todo mundo recebe comida no mesmo horário a mesma comida todo mundo faz exercício físico na mesma hora como em certos modelos distópicos que a gente conhece há uma satisfação do ponto de vista da sociedade por parte da sociedade das carências materiais básicas mas ao mesmo tempo que isso acontece é uma violação maciça de outras necessidades imateriais é por isso que a distinção que Maslow faz é útil analiticamente mas na realidade é difícil fazer de maneira tão clara porque carências materiais tem também um aspecto imaterial e vice-versa carências materiais estão ligadas também a uma dimensão mais material então era mais por isso repito do ponto de vista analítico acho que a análise do conceito acho que o Maslow faz é muito relevante mas eu prefiro teorias que não operem uma distinção tão rígida em relação à questão do grupo linguístico era mais ligada a esta ideia de que a satisfação de carências ou melhor a necessidade de satisfazer carências pode ser vista como uma razão no sentido como um argumento que justifique certas ações e estratégias da ação uma razão sempre é formulada linguisticamente aí volto a questão que estávamos discutindo com o Marco cada grupo social que normalmente é uma sociedade nacional mas nem sempre vai decidir sobre quais razões são válidas e legítimas é nesse sentido agora é claro que existem razões que podem ser traduzidas para outras linguagens mas também isso não significa que elas vão ser aceitas num contexto cultural diferente então agora falei de grupo linguístico porque naquele contexto estava falando da dimensão da linguagem pela ideia de que as razões são formuladas linguisticamente mas poderia ter usado o termo grupo cultural ou grupo social e é claro que numa sociedade ampla e complexa como por exemplo a brasileira você tem vários grupos sociais muitos grupos linguísticos eu não me lembro qual é no senso oficial mas são mais de 250 línguas quase todas indígenas até o português e depois as línguas indígenas que são faladas no Brasil e a cada língua muitas vezes corresponde também a uma certa cultura ou uma certa visão de mundo portanto também certos valores portanto uma certa definição de quais carências são socialmente legítimas como quais são os meios para satisfazê-las e qual é o papel da sociedade e isso muitas vezes pode contrastar com a maneira em que a sociedade mais ampla define essas carências e os meios digamos em termos gerais o que prevalece no Brasil é a ideia de que você satisfaz suas carências básicas materiais no mercado procura precisa de comida então tem que comprar alimentos como você encontra dinheiro para comprar alimentos depende se você for rico de família você tem a riqueza se não você tem que trabalhar para encontrar dinheiro assim vai agora nas comunidades indígenas a resposta a esta questão não é você vai no mercado a resposta é a comunidade cultiva a terra a comunidade sai caçando etc pelo menos nas comunidades originárias que permaneceram na sua situação originária que na realidade é a maneira em que a maioria das sociedades humanas ao longo da história humana viveu a gente naturaliza sempre a situação na qual nos encontramos mas a sociedade de mercado é uma invenção humana muito decente tem poucos séculos a ideia de que você precisa trabalhar por um salário para comer é uma ideia recente então era um pouco nesse sentido de salientar essa dimensão sociocultural e portanto também linguística da definição das carências vimos agora com o Marcos como a língua pode atrapalhar a tentativa até de falar sobre o que é uma carência talvez se a gente usasse outro idioma que tem termos diferentes definidos de forma diferente a gente não teria este problema o inglês tem esta dificuldade de usar needs por exemplo o italiano que é o meu idioma nativo usa outro termo ainda que é bisonho que é um termo que se usa de fato para indicar aquilo que estou tentando chamar carência para mim seria fácil escrever este texto em italiano porque teria menos problemas também a questão linguística pode ser relevante no debate sobre o que é uma carência não sei se isso respondeu eu queria só aproveitar dois pontos que o professor Marcos levantou sobre carência que ele falou do carro e do remédio estava pensando aqui por exemplo eu estava pensando então o senhor falou que essa carência do remédio passaria por uma questão política uma resolução política mas muitas carências também não caíram nesse ponto por exemplo se eu moro sei lá 20 minutos de uma parada de ônibus e eu não tenho condição material de comprar o carro mas eu tenho que trabalhar eu poderia me reunir com meus vizinhos e ir até a prefeitura por exemplo e exigir que o ônibus passasse mais perto da minha casa ou então esse é um ponto ou então o ponto do remédio quem decide então quanto vai ser aplicado para cada remédio é uma questão política eu poderia até um dilema do bonde esses dias o dilema do bonde a questão do dilema do bonde mas quem decide no fim vai ser uma tomada de decisão política então muitas carências não passariam uma tomada de decisão de carência não passariam por ações políticas sim mas isso é exatamente onde eu queria chegar ou seja no final dizer que aqui há necessidade bom vamos por gradativamente o caso do transporte isso pressupõe já que a sociedade tem concordado sobre o fato de que existe uma necessidade de se locomover ligada justamente à maneira em que as pessoas vivem primariamente ligadas à necessidade de trabalhar então a maioria dos deslocamentos dá para dizer acontece em relação disso no dia a dia então a sociedade concorda com isso há uma necessidade de se locomover agora em algumas sociedades a resposta é portanto as instituições públicas o estado os governos locais etc devem disponibilizar esses meios de locomoção então criar uma lei de transporte público há países nos quais a resposta é bom cada indivíduo se vire compra um carro não pode comprar o carro dá um jeito justamente junta-te com os vizinhos vai de bicicleta há sociedades que dizem não vamos criar um sistema de transporte porém não público que é um pouco o caso do Brasil que o transporte não é público são empresas que lucram no transporte as empresas de transporte público como tem em outros países não lucram aliás sempre está na perda mas justamente o ponto é uma sociedade está disposta a arcar com os custos de manter um sistema de transporte público que é em perda por quê? porque também pode considerar que isso é compensado de outra maneira menos poluição menos carros na rua etc isso são questões públicas já no nível geral agora é claro que depois poderia ser no nível local mas como eu disse todas as lutas sociais e políticas as demandas são ligadas a essas a questão de necessidades então se uma comunidade se organiza para exigir para demandar da prefeitura que organize um sistema de transporte na comunidade abra uma escola abra um posto de saúde é uma questão política mas que pressupõe que já há um consenso sobre o fato de que essas necessidades devem ser satisfeitas pelas instituições públicas onde há a ideia de que não é o mercado que faz não há esse tipo de demanda ou melhor pode começar a ter e é lá que começa a tentativa de modificar a narrativa o discurso legitimador dominante quando justamente se critica a ideia de que o mercado resolve tudo ou vice-versa quando se critica que o Estado resolve tudo você pode ter então na Suécia terá com certeza pessoas que criticam o Estado de humanidade social nos Estados Unidos tem pessoas que criticam o Estado mínimo que lá existem então eu concordo é exatamente esse o ponto são questões políticas finalmente Podia ser depois só por uma questão de horário Alessandro eu fiquei bastante curioso aqui em pensar no desenvolvimento dessa teoria como você falou uma boa parte da sua fala foi esclarecer conceitualmente colocar alguns pressupostos muito importantes e na parte final você diz bom mas isso é um esboço temos que desenvolver então a primeira coisa seria exatamente perguntar isso o que mais ou menos você teria digamos assim mapeado o que teria que ser desenvolvido nessa teoria com essa dimensão política e essa perspectiva se falar de razões objetivas ou mesmo intersubjetivas e bom daí nesse caso algumas coisas que você foi falando de repente me levariam a querer um melhor esclarecimento uma seria a relação entre fatos e valores porque você já desde o início da fala você procurou mostrar que essa teoria não cairia na falácia isso não estaria estabelecendo um dever de fato se por isso você disser não vou assumir uma posição naturalista ingênua mas também não vai assumir uma posição relativista qual é essa posição ela me parece uma posição realista não realista no ponto de vista político de filosofia política mas como a gente fala em ética o realismo como tendo existência de sei lá determinadas propriedades ou que vai ser o fundamento de essas razões serem verdadeiras por exemplo ou não então claro não em filosofia política realismo é outra coisa mas nesse caso teria alguma coisa não é naturalista não é realista desculpa não é relativista não é naturalista não me parece intuicionista também não parece que você essa teoria está querendo intuir aquilo que seriam as carências tem uma perspectiva uma dinâmica social muito relevante então eu pressuporia de repente teria que contar com uma ontologia social alguma questão de responsabilidade coletiva mas como é que desenvolveria essa questão então nessa perspectiva de responder não há uma falácia não há uma falácia descritivista ou essa falácia is odd de repente e com a aproximação que você fez com o Hegel me lembrou que de repente a questão seria estabelecer uma conexão entre fatos e valores não seria você não estaria nem fundamentando o valor o princípio num fato mas também não estariam tomando fatos e valores como duas coisas distintas fatos e princípios de repente teria aí uma conexão isso de repente mas enfim e aí como estabelecer essa conexão se fosse o caso e a forma que você tomou o conceito de razão que eu também gostaria de um melhor esclarecimento da forma que eu estava compreendendo você estava falando de razões objetivas ou intersubjetivas em contraposição a razões subjetivas por exemplo a razão nesse caso seria um conceito primitivo no sentido assim que é da forma que você estava falando a razão seria uma certa consideração para um determinado agente fazer uma ação tomar uma certa posição numa x circunstância nesse caso a gente poderia tomar aqui que a razão seria praticamente uma verdade ela não estaria ligada às opiniões das pessoas o que seria uma perspectiva subjetiva mas eu bom e se ela é isso como saber dessas razões como saber dela não sei de repente algumas coisas que eu fiquei pensando e poderiam ser desenvolvidas mas volta a minha pergunta o que você acha que deveria desenvolver nessa teoria bom vou começar pela vou na ordem inversa assim chego nesta pergunta só depois já que foi a primeira a questão das razões a distinção que eu tento fazer aqui é uma distinção entre razões que eu defino subjetivas embora isso não signifique subjetiva no sentido a razão como movente de uma ação é o que faz com que um indivíduo pratique uma ação ou escolha uma estratégia de ação a gente diz ele pode dizer eu tenho uma razão para isso só que no momento em que ele fala isso eu pergunto para ele e qual é o que ele vai me dizer não é o movente ele vai dar uma justificativa desta ação que eu posso aceitar porque se ele me dizer simplesmente ah porque era assim eu gostava eu teve o impulso eu queria eu posso dizer tá isso não é uma razão né então não é que é uma questão de de a distinção de a distinção não é entre opinião e verdade não existe uma razão verdadeira como assim para dizer que existe uma razão verdadeira aí sim eu pressuporria uma dimensão objetiva de uma verdade objetiva e de um observador em passar que vai dizer mas eu aponto a minha ideia justamente de levar essa discussão para a dimensão intersubjetiva normalmente por isso me interessam as razões enquanto justificações de uma ação porque neste caso eu vou estabelecer se uma razão é válida ou não no nível intersubjetivo haberbanzenamente tá é por isso que quando eu disse no começo vamos para a posição da terceira pessoa na realidade esse é um ponto no qual eu quero chegar eu deveria dizer não é bem a terceira pessoa tá na realidade ou é a terceira pessoa plural se eu estou falando de fora dizendo os membros desse grupo dessa comunidade linguística desse grupo vão decidir se essas razões são válidas ou poderia dizer da primeira pessoa plural nós isso seria mais hegeliano né eu oscilo agora ainda não sei então isso é um possível ponto de chegada justamente por quê porque apesar de dizer as carências não tem um caráter subjetivo mas estão ligadas à dimensão objetiva mas essa dimensão objetiva está ligada aos danos né agora como vimos o que é mais relevante é a questão da definição das carências que acontecem no nível intersubjetivo que é objetivo só do ponto de vista de um observador externo que descreve né então aqui também há uma certa oscilação e a teoria ainda está um pouco incerta em relação a isso entre eu descrever o que é que acontece no contexto de um grupo social então posso usar posso dizer terceira pessoa plural é uma questão é um momento é uma definição objetiva mas relativa a esta ou tentar falar da perspectiva de que já quem está no interior de um grupo linguístico então dizer nós e deixar de lado o termo objetivo e usar só intersubjetivo isso seria mais Habermas né isso é um dos possíveis tu me queria onde é que tu vai chegar eu tenho que ir nessa direção tenho que decidir por exemplo esta questão por isso se a minha é uma perspectiva realista eu gostaria como já falei antes evitar tomar levar esta teoria na direção de uma normatividade de uma ética normativa restrita onde naturalmente a questão do realismo se coloca eu quero uma teoria política das carências e desse ponto de vista não é uma questão de realismo justamente por isso também em relação a questão naturalismo culturalismo eu falo de um naturalismo histórico porque justamente não é nem naturalista essencialista realista também no sentido não existe uma verdade moral ou uma natureza humana absoluta imutável etc nem culturalista barra relativista etc mas há esta consciência histórica e por isso acho que este tipo de teoria se concilia também com a teoria crítica que tem esta consciência histórica da própria teoria de onde ela se situa então esta própria teoria tem uma dimensão histórica não posso fingir que não tenha agora achei muito interessante esta tua ideia de que eu poderia recorrer a Hegel para tentar juntar fatos e valores isso não tinha me ocorrido tentar estabelecer uma conexão porque afinal das contas eu tomo uma posição já quase hegeliana com esta ideia de que não há uma distinção clara entre um momento digamos natural e um momento histórico ou cultural então de fato acho que isso seria um bom caminho então te agradeço pelo palpite então onde eu quero chegar quero chegar justamente a elaborar uma teoria das necessidades ou carências mais das carências porque repito das necessidades a meu ver seria uma teoria puramente descritiva para ser normativa deve ser das carências por mais que o termo seja problemático que porém seja uma teoria política que aponte para uma discussão que chegue justamente saliente o caráter social do conceito para eu diria retirar este debate do âmbito das teorias éticas normativas restritas porque como já disse a meu ver ou cai numa forma de quase paternalismo a lista de necessidades objetivas ou justamente de um realismo problemático ou não sabem o que fazer com esta porque com preferências as teorias éticas sabem lidar com necessidades nem tanto a não ser que elas aceitem sei lá talvez uma possível saída seria uma ética perfeccionista talvez um perfeccionismo fraco não necessariamente sei lá um telos do ser humano uma essência que deve ser realizada poderia imaginar um perfeccionismo fraco mas eu gostaria de evitá-lo se eu tivesse que escolher um perfeccionismo fraco talvez tentaria criar uma teoria social perfeccionista fraca ou seja imaginar o que seria uma sociedade que realiza plenamente a sua natureza que é esta de disponibilizar os meios pelo menos de algumas carências isso seria interessante se perguntar se faz sentido tentar elaborar uma teoria da sociedade que seja profissionista nesse sentido fraco mas não sei se vou chegar lá não sei nem se necessito chegar lá mas obrigado um comentário adicional Pinzani a essas questões sobre o que pode ser o que cabe a política decidir e qual é a posição do filósofo nesse debate e eu concordo contigo a posição do filósofo é de procurar mostrar quais são os princípios fundamentais mas é evidente que a política quer dizer a dimensão democrática da escolha numa sociedade é que pode determinar que as coisas tem um arranjo x ou um arranjo y mas a verdade é que essa discussão justamente sobre o tema da carência ela pode representar um fator limitador um constraint sobre os tipos de arranjos que poderiam ser razoáveis então compare por exemplo vamos fazer a comparação da área da saúde do sistema de saúde inglês ou americano é verdade que nós poderíamos considerar que uma sociedade poderia preferir democraticamente que um certo sistema de saúde deveria ser preferível a outro vamos simplesmente imaginar que os norte-americanos decidiram de forma democrática e de certa forma eles decidiram que o sistema de saúde mais adequado para um país como o deles é o sistema que eles têm e não o sistema tipo inglês ou canadense que é o mais próximo o que a gente diria que tem de errado nisso o ponto é a partir de uma concepção sobre carências é que se tu vive numa sociedade como a norte-americana e o sistema de saúde preferido é um sistema de saúde liberal como o deles já um pouquinho modificado depois do ObamaCare mas ainda assim liberal ou seja cada um é responsável por cuidar da sua própria saúde o mercado é que determina o que eu vou poder ou não ter o remédio que eu vou poder ou não comprar o médico que eu vou poder ou não o hospital que eu vou poder ou não utilizar e não o sistema de saúde que me oferece o que eu diria é o seguinte não há nenhum problema que uma sociedade prefira esse tipo de sistema desde que ninguém nessa sociedade seja refém de suas carências entende porque assim se fosse verdade o que não é verdade que num modelo como o americano as pessoas estão assim digamos assim usam um sistema de saúde privado ou liberal e preferem assim politicamente se for verdade e funciona se for verdade se for verdade que com isso não há nenhum ônus a se pagar no que tange a isso que eu chamei de manter pessoas reféns de suas carências tudo bem é que isso não é verdade nos Estados Unidos isso não é verdade e não é verdade por uma outra questão talvez há várias explicações políticas mas uma que poderia ser ética seria o seguinte que talvez democraticamente nesse país se preferiu não fazer um trade-off entre a prioridade a não deixar grupos de pessoas reféns de suas carências é a expressão que eu estou usando por um outro valor que seria o de abdicar de um conceito que eu chamaria de conceito da responsabilidade individual que é a ideia de que cada um é responsável pelo seu destino e que portanto não cabe a sociedade garantir isso então cabe as pessoas individualmente ou as famílias individualmente vamos chamar isso de um certo tipo de moralismo protestante sobre como as coisas socialmente devem ser arranjadas que é uma certa visão dos americanos ouvidos principalmente do que se poderia chamar de uma certa não sei nem se é uma maioria mas daquilo que politicamente se arranjou naquele país o próprio Obama quer não foi com muita dificuldade que ele foi se tornou política social nos Estados Unidos então assim meu ponto é que nesse caso o país está abdicando do valor de não dar prioridade a eliminar carências em favor de um outro tipo de valor que não deixa de ser um valor moral mas é um valor que eu estou chamando de moralista e é assim garantir que as pessoas continuem acreditando que elas são gerentes dos seus destinos de uma certa versão digamos assim dando uma interpretação generosa da visão de que eu não devo depender dos outros eu não devo depender do chapéu do chapéu alheio que eu acho que é uma das ideias que está por detrás desse conceito de responsabilidade individual que é assim tu não deve alocar as tuas responsabilidades nas outras pessoas ou na sociedade eu acho que os Estados Unidos acabam sendo refém eles acabam relegando a isso por conta dessa opção as pessoas a serem refeis eu estou usando a terminologia das carências nesse sentido refeis das suas carências porque tu cria desigualdades e as pessoas acabam não conseguindo ter os meios necessários para poder garantir uma condição uma parte da sociedade uma condição aceitável de vida então eu acho que nesse sentido é que a filosofia política ela pode dizer não os arranjos políticos eles têm certas restrições para que a gente possa dizer que eles são justas se fosse verdade que nos Estados Unidos efetivamente o sistema fosse eficiente e as pessoas efetivamente conseguem garantir uma vida digna bom aí a gente deixaria a boca sim de certa maneira esse é exatamente o ponto eu vou criticar esse sistema não porque se eu utilizar da categoria das preferências eu não teria como criticar esse sistema eles têm essa preferência é o direito deles agora se eu utilizo o conceito de carências ligado a esta ideia de um dano objetivamente mensurável eu posso mostrar que esse sistema provoca danos não satisfaz certas carências eu tenho um instrumento de crítica um primeiro instrumento de crítica eu significa bom é observador externo para avaliar mas também qualquer cidadão qualquer membro dessa sociedade pode justamente criticar o discurso dizendo o que está acontecendo aqui que certas carências não são satisfeitas e isso provoca um dano agora na questão do trade-off lá obrigatoriamente voltamos àquilo que eu chamava no começo do princípio que não se fundamenta em outro fato ou seja no final das contas não necessariamente é um princípio pode ser um valor mas nesse caso eu diria que é um valor que se articula num princípio o valor da responsabilidade individual bom existe agora dizer que o valor da responsabilidade individual é o valor sumo contra o qual todos os outros perdem e portanto ele é um trunfo cada vez que tenho que decidir uma questão cada responsabilidade individual o trunfo que acaba com a discussão é claro que se eu vou criticar este trade-off uma teoria das carências não é suficiente mas também eu estou saindo agora da dimensão da teoria da justiça social e vou entrando em uma outra dimensão que é fundamentalmente a crítica à ideologia no sentido neutro do termo o que eu estaria criticando aqui não é simplesmente o fato de que há um dano objetivo o que eu estou criticando o que eu estaria criticando é que um determinado valor é usado como um trunfo então isso seria sem que haja uma ulterior justificativa isso de novo o fato de que haja um valor um princípio último não significa que então este princípio não pode ser atacado ou criticado eu posso criticar o princípio pelo qual a responsabilidade individual é o valor último mas aí de novo é um membro da sociedade americana ou alternativamente o que eu posso fazer é mostrar que a própria noção de responsabilidade individual não existe acho que essa é uma é uma tarefa interessante e relevante para um filósofo desmontar certos conceitos como foi feito pelo conceito de mérito sério eu não consigo imaginar uma teoria filosófica séria que usa este conceito prima face na maneira que se usa no dia a dia porque não existe se a gente levar a sério o conceito de mérito a gente deveria revolucionar completamente nossa sociedade e ainda assim na realidade são conceitos que são gigantes com os pés de barro porque parecem fortes na realidade são muito fracos responsabilidade individual acho que é outro conceito neste caso específico seria mesmo a crítica da ideologia justamente porque se introduz uma noção de responsabilidade individual que é absolutamente irreal a qual não corresponde nada na realidade essa é a questão ou seja o valor que é considerado o trunfo que vence todos os outros é um falso valor isso sim é uma tarefa de uma teoria filosófica mas agora é claro que já estamos saindo do âmbito restrito de uma teoria da justiça social e vamos num âmbito mais amplo do qual a teoria da justiça social é uma parte que é uma teoria crítica da sociedade acho que são estratégias diferentes e os argumentos devem ser diferentes para criticar a noção de responsabilidade individual não precisa recorrer à noção de carência vou usar um outro tipo de crítica poderia mas assim o que é fundamental é criticar a noção do indivíduo que está atrás desse conceito o que significa responsabilidade e assim vai e assim vai o problema é que tem até muitos teóricos de novo éticos que aceitam este conceito de maneira mais ou menos a crítica o igualitarismo da sorte de certa maneira vai um pouco nesta direção de dizer mas se a pessoa foi responsável pelas suas escolhas ela tem o que é que isso significa quando uma pessoa é responsável pela sua escolha o fumador é responsável por ter começado a fumar até neste nível que parece mais óbvio mas ele pegou câncer de pulmão porque ele queria fumar ele fumava foi uma livre escolha em que sentido uma escolha livre existem escolhas livres acho que essas são as questões filosoficamente relevantes para desmontar uma certa visão de mundo e de sujeito que é dominante também na nossa sociedade a gente chama agora de neoliberalismo mas não tem muito de neo é deste ponto de vista o neo do neoliberalismo está em outros lugares mas esta visão de responsabilidade individual de um sujeito livre por definição de antemão em que tudo que não é coerção é liberdade isso sim pode deve ser criticado essa seria a minha estratégia bom muito obrigado pela palestra e eu me interesso bastante pela filosofia de Hegel e eu estava lendo aqui enquanto você falava lendo um pouco a filosofia do direito de Hegel em alguns parágrafos onde me chama muita atenção que no tratamento da sociedade civil o primeiro item que ele aborda é justamente o título é o sistema dos carecimentos é no parágrafo 189 então para tratar do funcionamento da vida social onde ele aborda o mercado as empresas nascentes naquela época as corporações e administração da justiça também no ponto de vista porque Hegel tira a administração da justiça do estado da história do estado e coloca na própria sociedade civil claro as leis são elaboradas pelo estado mas a administração da justiça se faz no campo social ela se dá no contexto do que ele denomina de sistema de carecimentos ou seja ele fala bom o animal tem necessidades x e y mas o homem ele o homem singular ele tem algumas ele tem carecimentos mas esses carecimentos ele o satisfaz com as coisas exteriores mas eles são sempre o produto de outros carecimentos e vontades então esses carecimentos são carecimentos sociais e na parte final da abordagem sobre o sistema dos carecimentos ele trata da figura do Diógenes o cínico qual foi a a prática que ele desenvolveu ele ele considerava que a suprema virtude era ser pobre mas super pobre então ele viveu dentro de um barril e se alimentava com pequenos um pequeno coxo que tinha lá dentro e migalhas que as pessoas deixavam pra ele mas ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente inteligente que questionava o status quo da sociedade que tinha carecimentos altamente refinados e o que o Hegel fala do Diógenes é que no fundo o modo de viver dele foi uma expressão da cultura daquela época dos carecimentos que eles julgavam importantes então ele foi uma reação a esse status quo e eu julgo muito interessante perceber que os carecimentos humanos pelo menos na rápida leitura que eu fiz não são carecimentos isso até uma pergunta que a hora que eu lanço linguísticos o Hegel fala muito que eles são culturais mas eles são mediações sociais eles insistem muito nesse aspecto que em primeira mão eles são mediações sociais e daí eu pensei naquelas comunidades autóctones que você mencionou que nós temos muitas ainda aqui no Brasil que vivem de uma forma bem original sui generis a linguagem está presente sim mas se não houvesse ainda a linguagem da fala ela estaria presente nessa linguagem dos relacionamentos sociais para justamente suprir as carências será que o ponto principal não é justamente a mediação social a primeira mão antes da da linguagem ou você entende que essa linguagem também é já a mediação social obrigado sobre esse último ponto não a dimensão linguística é só eu só introduzir relativamente a esta ideia de que as carências estão ligadas a razões justificativas que fundamentam demandas de satisfação agora a definição das carências no sentido de o que elas são digamos em si é claro que é dada pela sociedade independentemente de uma dimensão linguística e acho que é interessante que tu cite Hegel porque um aspecto para o qual acho que às vezes os hegelianos sabem mas as pessoas que dão uma leitura um pouco mais superficial do Hegel não percebem que o momento da sociedade civil que inclui a esfera da economia o sistema dos crescimentos que inclui a administração do direito a administração pública a polícia é definido por Hegel como o momento de perda de eticidade ou seja representa o momento do particular em que os indivíduos só se veem como indivíduos e portanto veem nos outros só em meios para satisfazer suas carências e esta visão esta perda de eticidade só é superada quando alcançando o nível do Estado os indivíduos percebem que na realidade eles ao exercer uma certa profissão eles não estão simplesmente ganhando pão o seu pão mas eles estão exercendo uma função social então esta é a solidariedade de uma comunidade que tem consciência de que é só juntos que eles conseguem viver uma vida diríamos digna não sei qual é o termo que ele poderia utilizar isso aponta ainda mais para esta ideia que eu introduzi não é nada de original é de que a sociedade existe como ou melhor a razão de ser da sociedade é ajudar os indivíduos os membros da sociedade a encontrar os membros para ser as suas carências acho que isso é um pouco o centro da noção hegeliana de ver a sociedade civil o momento da sociedade civil como um momento onde as carências aparecem e são satisfeitas então acho que a visão que eu tenho que eu tentei desenvolver não desenvolver não esboçar aqui é muito hegeliana deve muito a Hegel também nesta nesta crítica implícita do Hegel a visão liberal individualista que justamente onde é que o Hegel critica o liberalismo sei lá de Locke etc é justamente na sociedade civil na sessão sobre a sociedade civil ele critica a visão de Estado mas critica também a visão de indivíduo o conceito de liberdade dos indivíduos esse ponto mas tem um momento em que Hegel a meu ver compartilha uma ideia central com um autor que ele tende a criticar às vezes que é Adam Smith porque também Smith as carências são definidas socialmente quando ele diz nos países tropicais uma pessoa um trabalhador pode ir simplesmente com um pedaço de pano ao redor do assim da do base da cintura e está legítimo agora na Europa também é um trabalhador mais humilde faz questão de ter uma camisa de linho sapatos ou seja são carências socialmente definidas isso aliás levaria em uma outra direção que eu não toquei aqui que é o debate sobre carências verdadeiras e falsas Marcuse Rousseau que é também um ponto que eu gostaria de acho que justamente é difícil dizer que essas são falsas carências existem mais uma vez Smith diria ter uma camisa de linho é uma carência verdadeira na sociedade europeia do meu tempo e talvez o termo certo não seria verdadeira mas justamente é uma carência é uma necessidade que é socialmente legitimada acho que nesse ponto de vista o Hegel segue o Smith nessa ideia de que quem define as carências não é uma natureza abstrata imutável toma posição mais de naturalismo ingênuo mas ao mesmo tempo ele não quer cair numa espécie de relativismo pelo qual então cada sociedade tem seus valores é essa tentativa de mediar entre essas duas posições entre naturalismo e culturalismo que acho que é característica da filosofia de Hegel e é que estou tentando também percorrer um pouco esse caminho trilhar esse caminho ainda não sei quanto eu vou usar o Hegel na realidade no que estou escrevendo tem muito Hegel em nota de rodapé ah essa é uma ideia que tem também em Hegel talvez eu deveria puxar isso também para o texto quem sabe obrigado Bom pessoal em função da hora nós vamos encerrando a nossa atividade tivemos então o prazer de contar com a presença do professor Alessandro Pinzani dando aula inaugural então da filosofia Unicinos que congrega a graduação em filosofia e o programa de pós-graduação em filosofia nós estamos aqui com vários alunos acompanhando a palestra via Teams mais de 50 alunos aqui acompanhando alunos da graduação do PPG e também está sendo transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook ali não vi quantas visualizações mas tem a procura sempre é muito grande depois vai ficar gravado para as pessoas que não puderam estar hoje presentes e puder acompanhar a sua palestra queria agradecer também o debate feito pelo Marco Azevedo nosso colega aqui no PPG agradecer a todos os participantes digo tanto pela participação online como presencial é bom depois de mais de dois anos de pandemia a gente começar a voltar aos nossos encontros presenciais e poder conversar com os colegas e ter esse contato mais próximo então a gente gostaria de agradecer muito a presença do Alessandro e dizer que é bem-vindo em todas as outras situações muito obrigado que agradeço e aí Obrigada.